Rádio Potiguar, os bastidores da política, notícias do trânsito, das delegacias, dos hospitais, a participação do ouvinte, sem amarras e censura. Marcos Dantas, Joelma de Souza, Geraldo Oliveira, Alexandre Costa e Rosivan Amaral. A melhor equipe de jornalismo do seu rádio já está em ação. Pra levar até você, Jornal da Rural. Oferecimento, Laboratório Maria Ila, em Caicó e Jucurutu, Colégio de Ocesano Ceridoense. Da educação infantil ao ensino médio, proporciona ao seu filho uma educação de excelência. Agora com o semi-integral do nível 3 ao segundo ano. Venha para o CDS, faça-nos uma visita. Colégio de Ocesano Ceridoense, acolhendo cada passo, impulsionando cada sonho. Doutor Belizio Neto, cuidando da saúde do idoso. Ouça toda terça-feira no Jornal da Rural. Atende na Clínica Santê, próxima ao FRN. Siga nas redes sociais, Doutor Belizio Geriatra, no Facebook, Instagram e YouTube. Faça sua graduação ou pós-graduação na UniaSelvi. WhatsApp, 999-79-8204. Laboratório Exato de Análises Clínicas, da Doutora Valdete e Doutor Carlson Medeiros, ao Vídeo Vale. Academia Nova Story Fitness, venha viver uma nova experiência. Rua Tonheca Dantas, 490 Penedo, em frente ao primeiro beck. Fone, oito quatro, nove noventa e nove sessenta, zero dois oitenta e cinco. Casa Paulino, Rua Carlindo de Sousa Dantas, quinhentos e cinquenta e seis, pertinho da Caixa Econômica. Pode entrar, que a casa é sua. Supermercado Paulino, há trinta e quatro anos servindo ao Ceridó. O melhor da gente, o maior daqui. Siga nas redes sociais, arroba Supermercado Paulino e fique por dentro das nossas promoções. Posto Shell, combustíveis de qualidade e excelência no atendimento. Aberto vinte e quatro horas, com loja de conveniência, na Renato Dantas, Centro Caicó. Sorteando cem litros de gasolina V-Power, no final do mês. A Associação dos Municípios do Ceridó. Doutor Pedro Vito, cirurgião especialista, atendendo no Centro Médico Tiago Dias. Agende sua consulta pelo telefone, oito quatro, nove noventa e nove zero cinco, zero sete quarenta e cinco. A Associação dos Municípios do Ceridó. Agora onze horas e dez minutos, bom dia pra você que está conosco em Caicó e em toda a região do Ceridó. Está entrando no ar pela sua rádio Rural 102,7 FM, o Jornal da Rural, na sua edição de número trezentos e oitenta e nove. Hoje é terça-feira, nove de abril de dois mil e vinte e quatro. A Igreja Católica celebra os santos Maria de Cleófas, Acácio e Demétrio. No calendário, hoje é o Dia Nacional do Aço. A previsão do tempo é de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura mínima de vinte e cinco e a máxima de trinta e cinco graus. Jornal da Rural, uma realização do Departamento do Jornalismo do Sistema Rural de Comunicação. Produção, apresentação e reportagens de João de Souza, Marcos Dantas, Alexandre Costa, Geraldo Oliveira e Rose Ivan Amaral. Na técnica, Rose Ivan Amaral. Confira agora os destaques da edição de hoje do Jornal. Em maio, Caicó recebe o vigésimo quinto encontro de poetas repentistas, violeiros do Ceridó. Governo do Rio Grande do Norte adia novamente a conclusão da barragem de Oiticica. No Rio Grande do Norte, cinquenta e nove por cento dos prefeitos estão aptos à reeleição. Artista Potiguar realiza exposição inspirada no Ceridó. O destaque de Rose Ivan Amaral. Daqui a pouco o secretário de Saúde, Jetson Santos, fala sobre o dia D da campanha de vacinação contra a influência. Também chegou a vacina da dengue em Caicó. Daqui a pouco os detalhes aqui no programa. Padre é ferido durante assalto na Grande Natal. E no quadro Envelhecer com Saúde, a participação do médico geriatra, doutor Belizio Neto. Estes e outros destaques a partir de agora, no Jornal da Rural. 11 horas e 12 minutos. Já já o Rose Ivan vai trazer os destaques também. O alô da turma que está conosco pelo 3421 2270. Salvo algum impedimento no decorrer dos pedidos de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, levantamento da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a FEMURN, aponta que cinquenta e nove por cento dos cento e sessenta e sete prefeitos atualmente no exercício do cargo tem direito à reeleição. Ou seja, noventa e nove dos atuais gestores. Caso saiam vitoriosos nas urnas em seis de outubro, terão mais quatro anos de mandato a partir de primeiro de janeiro de 2025. Outros sessenta e oito prefeitos que estão no segundo mandato já foram eleitos em 2016 e reeleitos em 2020. Há menos de quatro meses das convenções partidárias, a acomodação política na reta final do prazo para filiações partidárias, que encerrou no último sábado, levou oito prefeitos que buscarão a reeleição a trocarem de partidos. São eles, Cássio Fernandes, do município de Riacho de Santana, deixou o PL pelo PP. E Lidiane Marques, de Tibau, migrou do PSDB para o União Brasil. Já em Santa Maria, Ranieri Câmara trocou o Partido Progressista pelo PT, enquanto Guamaré, Arthur Teixeira, saiu do PSB para o PSDB, que também recebeu o Renan Carvalho, de Campo Redondo, que se desligou do PROS. Ainda trocaram de legendas a prefeita de Japi, Simone Silva, ex-PL, que ingressou no MDB, e em Macaíba, Emílio Júnior se desligou do PL e se filiou ao PP. Já em Bahia Formosa, Camila Melo deixou o Republicanos pelo MDB. O movimento dos prefeitos praticamente não alterou a correlação de forças entre os partidos com predominância para o MDB, PSDB, PL e União Brasil, enquanto o bloco intermediário aparece em PP, PSD, Republicanos e PT. Os partidos políticos com o maior número de prefeitos que poderão oficializar candidatura nas eleições, aliás, nas convenções partidárias, entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, são o MDB com 26, PSDB 15, PL 12, seguido de União Brasil com 11, Progressistas e PSD 8, Republicanos com 5. Também tem candidatos à reeleição, o PT com 4 nomes, o PROS 3, PDT e PSB 2, Podemos e PSOL, cada um contabilizando um prefeito. Em relação aos municípios com maior número de eleitores e maior potencial econômico do Estado, disputam a reeleição o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, o prefeito de Caicó, Judas Tadeu, do PSDB e a prefeita de Pau dos Ferros, Mariana Almeida, do PSD, além de 5 prefeitos da região metropolitana de Natal, Jussara Salles, do PROS, em Extremóis, Emílio Júnior, do PP, em Macaíba, José Figueiredo, do PSD, em São José de Mipibu, André Rodrigues, do MDB de Monte Alegre e Heraldo Paiva, do PT, em São Gonçalo do Amarante. De acordo com a FEMURN, dos 25 prefeitos do Seridó, podem ser reconduzidos ao cargo 16 gestores municipais. Já na região do Alto Oeste, que conta com 30 municípios, disputarão a reeleição 18. Na região Oeste, são 16 municípios com 10 prefeitos com direito ao segundo mandato, enquanto na região de Mossoró e região Salineira, são 7 municípios, 5 com direito à reeleição. A região do Potengi tem 11 municípios, podem concorrer ao segundo mandato, 6 prefeitos. Em relação à chamada região central, são 7 municípios e 5 prefeitos postulantes à reeleição. Dentre 8 municípios da região do Mato Grande, disputarão segundo mandato, 4 prefeitos. E no chamado Litoral Norte, conta com 9 prefeitos, dos quais 7 vão tentar outro mandato. Entre os 14 prefeitos da região do Trairi, tentarão a reeleição 9 gestores municipais. Na região Agreste, com 21 municípios, 11 vão para a reeleição. No Vale do Açú, são 9 municípios, 3 com direito à reeleição, divididos entre as legendas do PSDB, PP e União Brasil. Então, estão aí colocados os números numericamente. Não estamos aqui afirmando que, logicamente, serão reeleitos, até porque eles passarão ainda por convenção, a partir do dia 20 de julho até 5 de agosto. vão para a disputa eleitoral, enfim, aí cada um, a depender da sua força política, estará sendo reeleito ou não. Mas daí, de 167 municípios, 99 disputarão a reeleição em 2024. O pleito acontece em 6 de outubro. O Rosso Amaral traz o bom dia dele, também o bom dia da turma que está conosco no 3421-2270. Bom dia, Alexandre Coxa, bom dia, Geraldo Oliveira, os ouvintes, amigos aqui do Jornal da Rural, né? Hoje aí, não notem muito, mas minha voz está um pouco aí diferente, né? Devido a uma pequena gripe, um início de gripe aí, mas vamos seguindo aqui. Enquanto a voz sai, a gente fala, tá bom? 11h17, manda um abraço aqui para André Carol, está sempre na audiência do programa. Mandando um abraço aqui para o Geraldinho Oliveira, Rosso Ivão Amaral e também para Alexandre Costa. Um abraço, André Carol. Bom dia, o Hélio Saraiva, Hélio Saraiva na escuta do programa, pelo aplicativo de São José do Brejo Cruz, na Paraíba. Valeu, Hélio Saraiva. Fátima Germano, bom dia, meus amores. Estão na escuta do programa, um abraço para todos vocês. E também o Júnior de Assis, o repórter climático lá de Serra Negra do Norte. Vamos aí à participação do Júnior de Assis. Alô, Júnior. Bom dia, meus amigos, que faz a família 102.7 FM, diretora Joel Paduelso. Bom dia, Alexandre Costa, Rosilhão Amaral, Geraldinho Oliveira. Bom dia, neta aqui em Serra Negra de perto, Marifato Germano. E todos que estão ouvindo, eu vou de Júnior de Assis, Serra Negra. Diga, doutor Belizio aí, Flávio Medizio, quando ele chegar, eu estou mandando um abraço. Valeu, falou o repórter climático direto de Serra Negra para o jornal da 102.7 FM. Valeu, repórter climático, Júnior de Assis e a chuva, Júnior de Assis, né? Deu a estiada aí, rapaz, né? Os três ou quatro dias que não cai aquela chuva. Hoje, tem uma previsãozinha aí, parece, né? De chuva aí no final. Aqui na região dos... Onze horas e dezoito minutos. Onze e dezoito, agora. Esse é o Jornal da Rural, da sua 102. Bom, vamos tentar aqui só o ajuste no microfone do Rosivan, que está meio complicado. Deixa eu mandar logo aqui a participação do nosso colega Donaldo Nazário, nosso correspondente lá em Serra Negra do Norte. Mandar um abraço a Donaldo, toda a turma boa de Serra Negra, que está sempre na nossa audiência. Deixa eu mandar logo aqui para a 102, enquanto o Rosivan faz aí a verificação no microfone. Chegou, chegou. A Dona Fátima Germano também chegou por aqui. Vamos ao aluno da Dona Fátima. Bom dia, Dona Fátima. Aqui choveu essa noite. Serra Negra choveu, na Pitombeira choveu. Olha aí, teve chuva lá para Pitombeira, lá no município de Serra Negra do Norte. Coisa boa, né? Então vamos aí a participação de Donaldo Nazário Serra, correspondente chamando o direto de Serra Negra do Norte com as notícias desta terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Fala, Dona Aldo. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande e do Norte, ela destinou recurso oriundo no valor de 800 mil reais de emenda parlamentar para a construção de 11 passagens molhadas na zona rural deste município. A ordem de serviço foi assinada pelo secretário estadual de Agricultura, o doutor Guilherme Saldani, na presença de representantes e autoridades públicas aqui do município de Serra Negra do Norte. A pessoa de Acácio Sancho de Brito, ele esteve presente durante a solenidade do ato de assinatura da ordem de serviço como mero representante de algumas autoridades de Serra Negra lá na capital do estado. Estou aqui na sala do gabinete do secretário de Agricultura do estado do Rio Grande do Norte, doutor Guilherme Saldanha. Estamos aguardando também a chegada da senadora Zenaide, dos vereadores do nosso grupo lá de Serra Negra, que estão vindo aqui, porque daqui a pouco o secretário Guilherme é assinar a ordem de serviços para a construção de 11 passagens molhadas no município de Serra Negra do Norte. Esse é um esforço da senadora Zenaide que destinou uma emenda de 800 mil reais com a finalidade de construir as passagens molhadas e revitalizar o projeto da fruticultura da comunidade estruturosa. Foi bem, ouvimos assim a pessoa de Acácio Brito falando sobre essa emenda parlamentar da senadora Zenaide Maia, aqui do Rio Grande do Norte, para a construção de passagens molhadas aqui neste município. A Secretaria Municipal de Saúde continua com a campanha de vacinação contra a influência. A vacinação vai até o dia 31 de maio, com atendimento nos horários das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30 na Unidade Básica de Saúde do bairro Arras Batista de Faria, como também no Centro de Saúde Sueli Lucena de Araújo e nas unidades de saúde na zona rural deste município. Até o presente momento, a procura de pessoas está bastante reduzida com o objetivo de atingir a meta obrigatória de 95% de pessoas que deverão receber a imunizante aqui em Serra Negra do Norte. Lá no Centro de Saúde Sueli Lucena de Araújo foram vacinados apenas 5 professores do ensino básico, 8 pessoas trabalhadoras de saúde, gestantes 11 pessoas, idosos a partir de 60 anos 77 pessoas, crianças 20 e crianças foram vacinadas e pessoas com doenças crônicas de 14 pessoas e apenas um trabalhador de transporte coletivo. Portanto, o índice está bastante baixo com relação a atingir a meta de 95% de pessoas que deverão ser vacinadas contra a influência aqui no município de Serra Negra do Norte. A Câmara Municipal aprovou o requerimento de autoria do vereador Flávio Bezerra, do PSDB, solicitando a abertura de uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de investigar as constantes quedas de energia elétrica fornecidas pela COSERN aqui em Serra Negra do Norte. A abertura da CPI foi aprovada por todos os vereadores aqui deste município, conforme detalha o autor da matéria, o vereador Flávio Bezerra. A gente tem de dar uma explicação, porque quando eu provoquei a audiência pública, eu tinha quase certeza que a COSERN não vinha. Mas eu tive cuidado antes de conversar com o nosso procurador da Câmara e ele concordou comigo que seria o primeiro pontapé inicial para ir sim. Hoje, eu estou apresentando esse requerimento que eu acho, na história do município de Serra Negra, é o primeiro de comissão parlamentar de inquérito. A tão famosa CPI que a gente escuta na Câmara Federal e no Senado, quer uma investigação, uma comissão de investigação parlamentar para ir a fundo a parte técnica e essa CPI convoca e obriga a COSERN vir a essa Câmara Municipal. Foi bem, ouvimos assim o vereador Flávio Bezerra explicando o motivo da aprovação da CPI pela Câmara Municipal de Vereadores. Ainda com relação ao Poder Legislativo, o presidente da Câmara, o vereador Alisson Moisés de Medeiros, ele encaminhou requerimento destinado à Secretaria Estadual de Educação aqui do Rio Grande e do Norte, solicitando seja providenciada em caráter de urgência a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula da Escola Estadual Professor Leomar Batista de Araújo. A solicitação dos equipamentos tem por objetivo amenizar a temperatura climática que vem proporcionando certos prejuízos no aprendizagem dos alunos do ensino médio da Escola Estadual. Professor Leomar Batista de Araújo de Serra Negra do Norte, Donaldo Nazaro Serra. Um abraço a você e todos os amigos em Serra Negra do Norte. Show? Dá as boas-vindas e em breve ele estará conosco aqui ao vivo, mais um anunciante, mais um parceiro, eu gosto de dizer assim, um parceiro do Jornal da Rural, que é o doutor Pedro Vitor, estará atendendo em Caicó, está chegando aqui à região, ele é gastro, enterologista, cirurgião, especialista em cirurgia bariátrica e cirurgia de vesícula e vias biliares. Então, para tratar da saúde com o conforto que a população do seridó merece, com atendimento e acompanhamento mais próximo aqui na região. Então, você não vai precisar viajar para ter um atendimento de qualidade, realizando cirurgia por vídeo, você vai ter uma recuperação mais rápida e com mais conforto. Então, você vai marcar a sua consulta a partir da próxima semana com o doutor Pedro Vitor, cirurgião especialista. Ele estará atendendo no Centro Clínico Tiago Dias, no Centro Clínico Tiago Dias, pelo telefone oitenta e quatro nove 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 zero cinco zero sete quatro cinco. Nove 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 zero cinco sete quatro, aliás, zero sete quatro cinco. Nove 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 zero cinco sete zero sete quatro cinco. O doutor Pedro Vitor estará, está conosco agora como anunciante, como parceiro do Jornal da Rural, e toda semana estará conosco, tirando dúvidas sobre essa área de cirurgia, especializada na área gástrica, cirurgia, cirurgia bariátrica, cirurgia de vesícula e vias biliares, né? Então, ele vai estar aqui com a gente, tirando todas essas dúvidas, para você entender, sem complicação, esse universo, de repente, você sente algum desconforto, ou já tem uma indicação clínica com algum desconforto nesse sentido, você poderá ter o acompanhamento agora em Caicó, com o doutor Pedro Vitor, estará toda semana em Caicó, fazendo esse atendimento no Centro Clínico Tiago Dias. Onze vinte e sete, vamos ao intervalo, a gente volta já já com mais informações. Estamos apresentando Jornal da Rural Doutor Belizio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul, e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso de muitos medicamentos, perda de sono, dores crônicas e acompanhamento individualizado da saúde do idoso. Envelhecer com saúde é uma opção. Doutor Belizio Neto, médico geriatra, com atendimento na Clínica Santê, Rua Joaquim Gregório, cento e trinta, Penedo, Caicó, na Rua da UFRN. Agende sua consulta pelos fones 9-96-87-8877 e 3421-1308. Siga nas redes sociais. Doutor Belizio Geriatra, no Facebook, Instagram e YouTube. O Laboratório Exato de Análises Clínicas completa 48 anos neste 2024. Realiza todos os tipos de exames laboratoriais e facilita sua vida com o aplicativo On Life, disponível para iOS e Android. Se você quiser, recebe seus exames na palma da mão. O Laboratório Exato é participante do Programa Nacional do Controle de Qualidade e por 25 anos consecutivos tem conquistado o Certificado Diamante Plus, o mais bem avaliado do Rio Grande do Norte. Aceita convênios, cartão de crédito, débito, PIX e cash. Laboratório Exato. Desde 1976, atendendo Caicó e região. Rua Felipe Guerra 550, Clínicas Salutares, Postos de Coleta, Clínicas Fácil, Cardioquide, São José e Santê. Instagram, Laboratório Exato Caicó. WhatsApp 99983-5191. Na hora de abastecer seu carro ou moto, vá ao Posto Shell e tenha certeza de estar abastecendo com o melhor combustível. Usando o aplicativo Shellbox, no primeiro abastecimento, você ganha descontos por litro em qualquer combustível. Aproveita a promoção, junte e troque o ano todo. A cada abastecimento, você junta as conchinhas e troca por prêmios incríveis. Consulte regulamento. No final do mês, tem dois sorteios de cinquenta litros de gasolina V-Power. Posto Shell, aceita todos os cartões de crédito e de frotas. Na Renato Dantas, com a Avenida Rio Branco, Centro Caicó. Aberto vinte e quatro horas. Pensar em cuidados com a saúde é pensar no Laboratório Maria Ila. São vinte anos cuidando da saúde do Ceridó, com unidades em Caicó e Jucrutu. Teste toxicológico para o Detran, teste do pezinho, sexagem fetal, marcadores, tumorais, esses e outros exames, com a rapidez e precisão que você vai encontrar aqui, no Laboratório Maria Ila. Para marcar o seu exame, é só falar no Instagram, arroba Laboratório Maria Ila, ou no WhatsApp, nove noventa e seis zero sete doze trinta e oito. Laboratório Maria Ila, o melhor lugar para você e sua família. Brasil unido contra a dengue. Vamos juntos combater os criadouros do mosquito. Setenta e cinco por cento dos focos estão em nossos domicílios. São dez minutos por semana para se proteger. Não deixe a água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Em caso de sintomas, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br barra mosquito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Está chegando na região o médico gastrocirurgião especialista em cirurgia bariátrica e cirurgia de vesícula e via biliar. Trazendo saúde e conforto para a população do Ceridó com atendimentos e acompanhamento mais próximo de sua casa. Hoje você não precisa viajar para ter um atendimento de qualidade. Realizando cirurgia por vídeo, você terá uma recuperação mais rápida e com mais conforto. Marque já sua consulta com Dr. Pedro Vito, seu cirurgião especialista. Atendendo no Centro Médico Tiago Dias. Fone 849-9905-0745. Tem obra em todo o estado e o RN virou um canteiro de obras. Só na Caerne são 1 bilhão e 600 milhões de reais investidos. Obras de abastecimento de água em Caraúbas, Porta Alegre, Parnamirim, Pendências, São José do Ceridó e Jardim de Piranhas. Ampliação do esgotamento sanitário em Parnamirim, Macaíba e várias cidades do RN. E a Sul já conta com 500 imóveis beneficiados com o novo sistema. A adutora Apodi Mossoró e o sistema de poços vem para resolver de uma vez por todas o problema de água que se arrasta há décadas em Mossoró. O governo também está levando água para o interior, com as adutoras Riachuelo, Santa Maria e Pendências Macal. Além das adutoras Agreste e Ceridó, em parceria com o governo federal. RN é um canteiro de obras também em Natal. Esgotamento em San Vale, Neópolis e Capimacil. A estação de tratamento de esgotos no Guarapes atenderá às zonas oeste e sul. E Natal será referência nacional em esgotamento sanitário, com a maior obra da história da cidade, com coleta de esgoto em todos os bairros da Zona Norte. O RN é um canteiro de obras. Governo do Rio Grande do Norte. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos. Inclusive, participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. O momento de começar a treinar já chegou. E só aqui na Nova Store Fitness, você encontra todos os aparelhos para um treino 10-10. Ah, e se você tiver dúvidas durante o treino, nós temos os melhores profissionais da cidade para te auxiliar. E sabe o melhor? Você vai treinar na melhor e mais completa academia, pagando apenas R$ 1,99 no primeiro mês do plano semestral. É isso mesmo. Apenas R$ 1,99 no primeiro mês do plano semestral. Está esperando o quê? Vem para a Nova Store Fitness, mais que uma academia, uma nova experiência. Para você ir mais longe, a gente chega mais perto. Por isso, a UniaSelv é o único ensino à distância que tem um tutor exclusivo por turma e encontros semanais de forma presencial ou online. E você estuda quando e onde quiser pelo aplicativo UniaSelv Léo App. Com navegação gratuita, são mais de 190 cursos com mensalidades acessíveis. Inscreva-se já em uniaSelv.com.br. UniaSelv, o EAD mais perto de você. UniaSelv no centro de Caicó. WhatsApp 99979-8204. UniaSelv. Nossa Casa é Sua Casa. Venha conhecer e aproveitar as ofertas da Casa Paulino. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa em presentes, utilidades domésticas, brinquedos, material escolar, cama, mesa e banho, artigos de decoração, eletrônicos e muito mais. Tudo dividido em até seis vezes no cartão, com parcelas mínimas de apenas R$ 50. A Casa Paulino está localizada na rua Carlindo de Sousa Dantas, 556, no centro de Caicó, pertinho da Caixa Econômica. Casa Paulino, pode entrar. A Casa é Sua. Bem no centro do Celidó. Vem pra festa. Vem pra festa do Supermercado Paulino. E durante todo esse mês de abril, continua a promoção dos 35 anos do Paulino. São 35 anos e, claro, que reforçamos o presente para o nosso cliente Paulino. Neste mês de abril, serão 10 vales compras no valor de R$ 1.000 e mais 2 vales compras de R$ 2.500. A cada R$ 60 em compras, você concorre. Sorteio, dia 30, às 18 horas. Além de muitas ofertas durante todo esse mês, para continuar celebrando o aniversário de 35 anos do nosso gigante. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui. Vem pra nossa festa. Vem! Rural FM Voltamos a apresentar Jornal da Rural Marcos Dantas Joelma de Souza Geraldo Oliveira Alexandre Costa E Rose Ivan Amaral Confira, confira a hora certa. Agora em Caicó, 11 horas, 11 horas e 36 minutos. Agora 11 horas e 36 minutos. Manda um abraço a Dona Edith. Paiva está com a gente lá em Ipoeira. Obrigado, Dona Edith. Um abraço para a senhora. Minha amiga Cícera lá no City Peaks também. Um abraço todo especial. Meus amigos, mês de maio que se aproxima. Claro que estamos em abril. Você vai dizer, esquece que está tão apressado. Calma, é porque o mês de maio é importante para o Sistema Rural de Comunicação por dois motivos. Além de sua fundação também de ter em seus quadros, em sua programação, o programa, a produção mais longeva de cantoria de viola, que é o Violeiros do Ceridó. Que completa também seus 61 anos de história e tem há pelo menos 25 edições. Vai ser a 25ª agora. O Encontro dos Poetas Repentistas para celebrar esse momento, para conversar conosco sobre mais este evento, alusivo ao aniversário também do Sistema Rural de Comunicação, a Rádio Rural, hoje 102,7 FM. Nosso companheiro Djalma Mota. Djalma, bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Geraldo Oliveira, Rosival Amaral. E você, amigo, que acompanha este programa aqui no Sistema Rural de Comunicação. Alexandre, nós estamos realizando, na verdade, a 25ª edição, o 25º ano deste encontro. Encontro que surgiu da necessidade de celebrar o aniversário do programa Violeiros do Ceridó e, igualmente, a nossa emissora da Educação Rural de Caicó. Já que o programa Violeiros, ele começa no primeiro dia da fundação da emissora e, até hoje, ele se mantém, né? É o único programa que se mantém desde a fundação. E foi, inclusive, o primeiro programa a ir ao ar após o ato solene de inauguração. Naquele 1º de maio, uma quarta-feira de 1963, depois do ato de inauguração, todos, a cerimônia. E aí, o primeiro programa a entrar no ar às 9 da manhã daquele dia foi Violeiros do Ceridó. E, de lá para cá, o programa não sofreu nenhuma interrupção e vamos fazer agora, no próximo 1º de maio, 61 anos de atividade radiofônica. É o programa no gênero da cantoria de maior permanência, a gente diz assim, de maior insistência no rádio brasileiro, né? Violeiros do Ceridó. E nada mais justo do que a gente celebrar essa data, essa efemérides, porque é um programa que mantém essa arte, esse traço cultural muito importante, que é a cantoria de viola. E é toda uma história, como os nossos diretores anteriores, todos eles, sempre disseram e continuam dizendo, a história de Viola do Ceridó, ela está muito interligada com a própria história do sistema rural de comunicação. Então, para isso, a gente está segurando essa bandeira, mantendo essa tradição de fazer um encontro comemorativo, celebrando a data e trazendo, este ano, a vigésima quinta edição, né? Djalma, até me permita, isso não é falso demérito, ao contrário, eu acho que é mérito do programa, durante a reformulação, a migração de AM para FM, foi praticamente o único programa que não sofreu alteração, é bom que a gente faça também esse registro, foi Violeiros do Ceridó. mas oito, seu nome errei nas contas aqui, oito poetas repentistas, né? Já confirmados até agora, alguns já bastante conhecidos do público de cantoria aqui na região do Ceridó, em Caicó especialmente, alguns talentos novos, Eu estou vendo aqui alguns cantadores já mais jovens também, dando continuidade a essa cantoria de viola, né? É, Alexandre, a cada ano a gente procura alternar também, né? Os nomes para a gente mostrar a diversidade que nós temos de poetas repentistas, né? Quando eu era menino, eu já escutava algumas pessoas falarem que a cantoria iria se acabar, né? E a cantoria permanece até hoje. Isso você nem tinha ainda relação direta com o violeta, né? Nada, eu era criança, tinha oito, nove anos por aí, e eu já escutava alguém dizer, ah, a cantoria vai se acabar, ela não se acaba, ela se transforma, né? Ela vai se adequando ao tempo, né? Ao momento. E qual é o nosso objetivo? O objetivo é, além de mostrar os veteranos, aqueles cantadores que estão na ativa, e é o caso do poeta Nascimento, que é o poeta titular do horário, aqui já há 60 anos que Nascimento está aqui, pouco tempo depois da fundação, o Nascimento incorporou o programa e até hoje permanece. Porque pra gente entender, começou com seu pai, Chico Mota e Zé Soares. E o parceiro inicial não era, não era César Nascimento. Passaram vários cantadores, Chico Mota, Zé Soares, o meu tio, Antônio Mota, Chagas Auleriano, e outros cantadores, uns quatro, uns seis cantadores passaram, Chico Guedes, se não me engano, enfim, foram outros cantadores que passaram, mas, logo, pouco tempo depois, alguns meses depois, ou no mais tardar, um ano depois, Nascimento chega e integra o programa. Então, é um baluarte, é um decano, da cantoria no Brasil, Poeta Nascimento, agora, semana que vem, ele completa 86 anos, né, é o cantador mais longínquo na cantoria. Então, a começar, do mais veterano na cantoria a um dos mais jovens, né, nós vamos mostrar nesse ano. Se bem que Nascimento, talvez, vai só com alguma participação especial, alguma fala, ele preferiu não cantar este ano, né, não demonstrou interesse sem querer participar cantando, mas de repente, a gente dá uma provocada. Faz uma palhinha, faz uma palhinha. Faz um repente, de repente, gostei, Geraldo tá na hora, Geraldo tá bem, de repente, faz um repente, né, e, e assim, e nós já confirmamos, Zé Viola, que é um cantador consagrado, né, esse é fera, a nível de Brasil, Severino Feitosa, que é outro, que já tem aí, seus 78 anos de atividade, de vida, né, e vamos trazer jovens cantadores, como Jonas Bezerra, que é filho de cantador, ali do barro do Ceará, filho de Chico Alves, que é um cantador veterano, Jonas tá cantando muito bem, que vai duplar com Antônio Silva, que é o cantador da casa, né, que incorpora também o nosso programa, que faz parte do nosso programa, e vamos trazer, Geraldo Brito, que também faz parte do programa, participa continuamente, Geraldo Brito, com um cantador, e esse eu fiz questão de trazer, porque foi um dos maiores, e mais aproximados, amigos do Velho Mota, poeta Chico Mota, que é o poeta, Francinetto Teodoro, lá de Riacho dos Cavalos, que é contemporâneo, do Velho Mota, não, é conterrâneo do Velho Mota, né, cresceu ouvindo o Velho Mota cantar, nasceu no mesmo, na mesma cidade, na época, Riacho dos Cavalos pertencia, Católico Rocha, mas, Francinetto Teodoro, sabe da história do Velho Mota, então, ele vem para mostrar um pouco também, dessa história, e vamos trazer ainda, uma dupla de jovens cantadores, da cidade de Livramento, na Paraíba, são cantadores que têm seus vinte anos, vinte e poucos anos, pelo sobrenome, são irmãos? São irmãos, os irmãos são os Rodrigues, que é o André e o Anderson Rodrigues, são irmãos, lá da cidade de Livramento, estão improvisando maravilhosamente, improvisando, são cancioneiros também, cantam canções muito bem, né, enfim, esses são os poetas repentistas, que nós estamos trazendo, além dos repentistas, nós estamos sempre, faz alguns anos, que a gente sempre vem inserindo também, a outra arte, muito ligada, que é o cordel, né, em função da nossa oficina de cordel, que esse ano, completa já quinze anos, de oficina, então, é mais do que justo, a gente inserir, esses poetas, que nasceram, das nossas oficinas de cordel, né, e que estão aí despontando, estão recitando, né, estão declamando, a poesia, então, nós vamos ter cinco, aliás, sete poetas declamadores, oito cantadores repentistas, e sete declamadores, a gente vai ter, Patrícia Sampaio, Patrícia Gugel, Iane Alves, Dorinha Rocha, quatro mulheres, e três homens, Ed Carlos Medeiros, Enildo Batista, e o poeta José Fernandes, então, são sete declamadores, esses declamadores, irão participar, intercalando, com as duplas, de repentistas, né, em intervalo, dos cantadores, eles vão intercalar, e esse ano, Alexandre, nós vamos prestar, algumas homenagens, e mais do que justa, porque esse ano, nós vamos, lembrar, prestar homenagem, ao saudoso poeta, Sebastião Dias, que, não me dei esforço, para estar presente, em todos os últimos eventos, ele participou, Sebastião, chegou a, a cancelar, cantorias importantes dele, em outros estados, para atender o nosso chamamento, para vir fazer, o nosso evento aqui, era um cantador, permanente, no nosso evento, era o cantador, era o primeiro cantador, que o público chamava, e quando a gente escolhe, os cantadores, não é só a nossa vontade, é a do público, é a dos ouvintes, que pedem, por exemplo, o cantador mais solicitado, hoje, no evento, que nós vamos fazer, foi Zé Viola, foi o que, os ouvintes, aqueles que colaboram, mais pediram, foi o cantador Zé Viola, foi o cantador, mais solicitado, então, buscamos Zé Viola, estamos atendendo, a vontade do público, o desejo do público, de ouvir, o cantador Zé Viola, que inclusive, esteve o ano passado, cantando com Sebastião Dias, né, então, nós vamos trazer, esse brinde feitosa, para fazer uma alternância, né, alternando, a questão do cantador, para cantar com Zé Viola, vamos trazer, os cantadores jovens, para mostrar, a cantoria renovada, a cantoria dos novos, mostrar, e mostrar também, os nossos cantadores daqui, né, e vamos ter homenagem também, a, os cem anos, do poeta Chico Mota, eita, olha aí, entendeu, agora, não vai ser uma homenagem, muito profunda, nós vamos fazer uma homenagem, singela, simples, por quê? porque em outubro, e aí, eu chamo a atenção de você ouvinte, em outubro, nós vamos realizar, uma semana inteira, a semana poeta Chico Mota, que é a data do aniversário dele, a semana, culminando com o aniversário dele, que é 23 de outubro, para a turma mais jovem, está aí o spoiler, pronto, é, em outubro, na semana do dia 23, nós vamos fazer, toda semana, na Casa de Cultura Popular de Caicó, vamos fazer o memorial, vamos abrir o memorial, o poeta Chico Mota, levar os seus objetos, seus livros, seus troféus, levar a sua história, para que as pessoas, para que o caicoense, o ciro doense, conheça, um pouco da história, do poeta Chico Mota, então, em outubro, aí, nós vamos potencializar, esse evento, e vamos, toda noite, fazer recital, cantoria, e, além das exposições, isso em outubro, agora, no dia 4 de maio, nós vamos fazer, uma homenagem, porque é o centenário, do velho Mota, é o ano, do centenário, do velho Mota, 23 de outubro, de 1924, a data, do aniversário, do velho Mota, há um anacronismo, aí, na questão do velho Mota, porque, eu quero falar isso, para você aqui, os ouvintes, o velho Mota, eu tinha uma tia, chamada Maura, era a mais velha da família, e eu convivi com a tia Maura, morando na nossa casa aqui, e ela, ela tinha uma memória, ela era deficiente visual, e ela tinha uma memória impecável, de toda geração, de toda família, ela sabia os nomes, sabia a data de nascimento, dia, mês e ano, ela dizia a hora que nasceu, impecável, e ela me dizia, de Jalma, Chico, que ela chamava o velho Mota de Chico, Chico não nasceu em outubro, e nem em 1925, como ele foi registrado, foi registrado 23 de outubro de 25, ela diz, Chico nasceu no dia 14 de agosto de 1924, porém, como registrar o velho Mota, o poeta Chico Mota, em 24 de outubro de 25, ele não queria perder um ano, e se ele nasceu em 24, ele continuou, mesmo com registrando em 25, mas ele nasceu em 24, comprovadamente nasceu em 24, mas como está no registro 23 de outubro, ele continuou considerando a data de 23 de outubro, que foi a data do registro dele, mas do ano de 24, mas ele era de 14 de agosto de 24, o velho Mota, então isso nós vamos mostrar também lá, essa curiosidade, para que as pessoas conheçam, mas ele, o poeta Chico Mota, sempre dizia, 23 de outubro de 1924, então nós vamos respeitar a data que ele sempre adotou, então vamos fazer essa homenagem, também dos 100 anos, do poeta Chico Mota, isso eu já estou antecipando, e aí os cantadores que pegarem, essa temática aí, já podem ver, mas a gente está pensando em colocar já para, eu estou pensando em colocar para o poeta, Francineto Teodoro, fazer essa homenagem, porque ele conviveu com o velho Mota, conterrâneo, sabe da história do velho Mota, quase toda, enfim, são esses cantadores, e esses poetas, que estarão participando. Djalma, como você disse, que o público, de certa forma, influencia um pouco na escolha dos cantadores, na formatação das duplas, no dia do evento, para quem ainda não conhece, mas eu já espalhei para alguns grupos, o pessoal está muito ansioso, por mais esse grande encontro, de repentistas, existe muita influência do público, no que é apresentado, pelo poeta, no momento lá. Alexandre, comumente, os encontros de poetas, os festivais, os famosos festivais de violeiro, eles são pré-determinados pela organização. O que é isso? Comumente, os encontros de violeiro, eles obedecem a alguns critérios. Por exemplo, primeiro, se colocavam a mesa julgadora. Hoje, praticamente, extinguiram as mesas julgadoras, para julgar. Porque é o seguinte, a questão da mesa julgadora, Geraldo, Rosivan e Alexandre, e você ouvinte, a mesa julgadora, ela vai, porque, quem está julgando, tem um conhecimento, geralmente são apologistas, são pessoas, eu já participei de mesa julgadora, são pessoas que têm um conhecimento, mais profundo, da arte. Estudiosos, pesquisadores, enfim. Pesquisadores, e comumente, o cantador, às vezes, canta para o público, mas não canta para a mesa julgadora. Por exemplo, ele não obedeceu o princípio da rima, correta, das rimas perfeitas, da métrica, ele quebrou na métrica, ele canta bonito, o cantador canta bonito. E aí o público está lá, ainda é um delírio. E encanta o público, mas muitas vezes ele canta, por exemplo, desmetrificado, e não agrada ao ouvido do julgador. Então, essa questão do julgador, ele foi saindo, sendo subtraído, dos encontros de poetas repentistas, para evitar esse confronto, de revolta, de público, com a mesa julgadora. E até um constrangimento? Exatamente, para quem está organizando. Isso. Para quem está organizando, era um constrangimento muito grande o público se revoltar contra o resultado de um festival. Então, nós, digo nós, porque eu promovo também, nós fomos gradativamente tirando essa questão de mesa julgadora. Mas, em alguns encontros, continua o que a gente chama de folha temática, ou ficha temática. O que é isso? É o material que é produzido para os cantadores cantarem. e comumente, quando é de improviso, as fichas são produzidas pela produção do evento e sorteadas na hora para os cantadores. E essa folha temática, ela contém quatro gêneros da cantoria. É, as seis tilhas, que é a inicial, mote de sete, de sete sons poéticos, mote de dez sons poéticos, esses três, comumente, iam para o julgamento, e o gênero livre, que não era computado ponto. O cantador cantava para mostrar outros gêneros da cantoria, outros estilos da cantoria. Mas, basicamente, tendo esses três primeiros. Esses três primeiros, primeiros três, três primeiros estilos. Faziam parte da regra. Seis tilhas, mote de sete, mote de dez, ainda hoje, muitos eventos obedecem ainda a isso em folha temática ou ficha temática. Ok. Certo? Então, nós preparamos isso sim. só que, como nós estamos fazendo um encontro e é para mostrar o que tem na cantoria. É festivo, enfim. É festivo. Entendeu? Então, o que a gente prefere fazer? A gente não vai deixar de colocar o mote. Não vai deixar de colocar a cestilha. Mas, a gente prefere colocar não só essas três estruturas com o único gênero livre, mas colocar outras formas poéticas para mostrar a densidade, ou seja, a grandeza que é a cantoria de viola com tantas formas poéticas que nós temos. Nós temos cerca de 80 formas poéticas registradas, as originais, e além dessas 80, nós temos mais outras variantes que a gente chama que são derivadas dessas 80 formas poéticas, chegando a um total de 250 formas poéticas na cantoria. e que o cantador comumente conhece e canta. Os mourões, os martelos, os galopes, e todos os outros estilos. Então, a gente prefere mostrar outros estilos e deixar que o público também peça. Há o pedido do público. E isso, a gente abre, a gente abre a inscrição nos primeiros minutos do evento para que o público escreva lá, coloca lá numa folhinha, coloca lá o que é que ele quer que os cantadores cantem, e a gente indica aquela temática para algum daqueles cantadores. Porque nós não temos essa regra, não é regrado de cantar sextilo, moto de sete, moto de dez e o gênio livre. Não. A gente deixa livre para que o público escolha que os cantadores fiquem livres também para cantar fora. Não tem julgamento. Não vai ser julgado. É uma amostra. Fica mais à vontade. Mais à vontade. Está entendendo? Então, a gente faz o nosso evento dessa maneira. Se bem que alguns amigos da cantoria, os velhos amigos da cantoria, aqueles amigos tradicionais, muitos deles me pediram para que a gente fizesse ainda voltar à fórmula antiga. Com julgamento e tudo? Não, julgamento não, mas pelo menos com as folhas temáticas. Ah, perfeito. Está certo. Sextilo, moto de sete, moto de dez e o gênio livre. Está entendendo? A gente está pensando nessa ideia. Mas como a gente já tem adiantado, já tem feito os três últimos eventos com esse estilo, então, para não causar um impacto também no nosso público, nós vamos fazer as duas coisas. Pronto. Vamos fazer as duas coisas. Agrada a todo mundo. Alguns, por exemplo, nós estamos escolhendo duas ou três duplas para a gente colocar as folhas temáticas, se for o caso, e as outras a gente abre para que o público também possa pedir para eles. Maravilha. Já, mas só para a gente encerrar algumas questões de ordem prática, sábado, é um sábado, inclusive, quatro de maio na ilha de Santana, horário, a entrada gratuita, logicamente, o acesso, desde muito tempo que você já realiza gratuitamente esse acesso, não é isso? É. Olha, eu quero lembrar também que esse ano a gente está tendo um apoio, a gente está tendo um apoio, um projeto, o projeto, o grupo Arte e Vida, Bruno, grande Bruno, Bruno César, ele juntamente com a Associação União, um projeto da Associação pela Associação União de Sobrado, e esse projeto, nós estamos recebendo já um apoio para a gente poder garantir pelo menos uma parte do nosso evento, esse projeto não é só para o nosso evento, esse projeto, ele contempla teatro e é pela Neo Energia, ele conseguiu captar pela Neo Energia, conseguiu captar para teatro, para o nosso evento de cantoria, para oficina de cordel, para o canto CA, o coral Canto CA, e outras artes também, então são várias artes que através desse projeto, então esse projeto está contemplando várias artes, não é um projeto só para o nosso evento, é um projeto que está sendo distribuído, compartilhado com outras instituições em várias artes, então esse ano inclusive pela primeira vez em minha oficina de cordel eu vou ser remunerado por esse projeto, esse projeto aprovado pela Neo Energia, e é a primeira vez, então o coral Canto CA, pela primeira vez a regente está sendo contemplada com um valor para ministrar e coordenar todo o coral, então é um projeto super interessante, eu quero agradecer ao Bruno por essa parceria que está fazendo com tudo pela Associação Não de Sobrado, já captamos o recurso, Energia, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, e Arte Vida, que é a produção da Arte Vida, que é o grupo de teatro do Bruno, e outros parceiros, o município de Caicó que está cedendo espaço para a gente, gentilmente, a Secretaria de Turismo cedendo espaço para a gente, e para complementar o evento, os amigos que estão colaborando, todos os amigos que comumente ajudam, que já estão chegando, já estão dando as suas contribuições para que a gente possa garantir, fazer o fechamento do nosso evento, já que a gente não tem o total, o valor total dos custos, pelo menos uma parte nós temos, e a outra parte os amigos estão colaborando para a gente. Então, 4 de maio, um sábado, e essa data também foi exigência do público, o sábado. Porque o aniversário é 1º de maio. É 1º. Mas como cai no meio de semana, e no dia seguinte, mesmo sendo feriado, o 1º de maio, aliás, a gente fazia no dia 30 de abril. É, que é a véspera do feriado. É a véspera do feriado. Só que 30 de abril, a pedido de muitos amigos das comunidades rurais, sobretudo da zona leste de Caicó, Manhoso, Buriti, o Mari, aquelas comunidades todas, porque tem um forró do Manhoso no mesmo dia. E muitos queriam prestigiar os dois eventos. Então, para não bater com o evento também do forró do Manhoso, e nós preferimos é colocar uma outra data, e fizemos, chegamos a fazer em outras datas nas sextas-feiras, porém, que muita gente reclamou, olha, o sábado a gente trabalha, saía mais cedo, e como domingo, como domingo, muita gente não trabalha, só de gelmamota, né, que tem que passar de manhã todinha aqui, então, a gente preferiu escolher o sábado, nós estamos fazendo no sábado, para que o domingo as pessoas possam realmente descansar, né, para que todo mundo possa prestigiar o sábado e o domingo descansar, né, então, esse é o nosso objetivo, não é isso? Maravilha, obrigado, Djalma, sucesso no evento, e claro que o Sistema Rural vai estar acompanhando, não podemos dissociar a história de violeiros do Sistema Rural de Comunicação, algo mais acrescentar, fique à vontade. É, eu quero, só lembrando que já estamos fazendo as parcerias também, né, o Sistema Rural de Comunicação, está fazendo as parcerias também já com a curtição, o curtição já para fazer a transmissão online, ao vivo, transmissão pela nossa emissora, o evento às sete da noite nós já estaremos lá recepcionando os amigos, que começa oficialmente sete e meia, sete e meia a gente faz aquela, vai, é recepção, sete e meia, a gente já tem alguém lá, já tem uma, uma, uma faixa de violeiro, uma canção, alguma coisa, às sete e meia, e às oito horas a gente abre oficialmente para a transmissão, para as transmissões, tanto transmissão do rádio, nossa emissora, como para a TV curtição, e nós temos um prazo, um tempo, mas uma vantagem de ser no sábado, que não vai ter problema com a voz do Brasil também, né, também não, né, e nós vamos encerrar a meia-noite, para as transmissões, tanto na TV curtição, como para a 102, ou outras emissoras, que outros canais, que estejam transmitindo, a meia-noite, então, oficialmente as transmissões, de oito, a meia-noite, é, esse, será esse, a transmissão, né, então eu quero agradecer a vocês, esse primeiro espaço, eu sei que quando mais próximo, a gente vem aqui, para dar uma reforçada, volta aqui, já está sendo bem divulgado, no programa Violeta Seridol, já estamos espatifando aí, no oco do mundo, é, para os amigos aí, nas, nas mídias, né, Instagram, Facebook, é, os grupos de WhatsApp, também já estão lotados, WhatsApp, enfim, Telegram, o que tiver aí, é isso, a gente está divulgando, né, está propagando, é, e com certeza nós vamos fazer uma grandiosa festa. Obrigado, Jelme, até a próxima oportunidade. Obrigado. Agora, 12 horas, às 12 horas e 2 minutos, nós vamos ao nosso editorial, com o padre Edson, em seguinte intervalo, daqui a pouco, o Rosival Amaral vai destacar, início da campanha de vacinação, dia D, não é isso? Dia D de vacinação contra a influência, daqui a pouco. no Jornal da Rural, no Jornal da Rural, Editorial. Do Sistema Rural de Comunicação da Diocese de Caicó, quem vos fala, quem vos fala, o padre Edson Medeiros, de Araújo Parco, na cidade de Parelhas. A presença do ressuscitado nos passos da nossa vida, estimados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, a fé é certamente um dom, e aqueles que creem no Senhor ressuscitado, como nos apresentam os Evangelhos, são envolvidos num caminho de busca, que os conduz a Deus, através da escuta da palavra, da oração, da interpretação dos sinais, e da prática da caridade, para com os irmãos. Quem espera ver para crer, corre o risco de permanecer eternamente cego na fé, de não acolher as muitas provas da misericórdia de Deus, à nossa disposição. A primeira entre todas, é a morte e ressurreição de Cristo. Como comunidade de fé, celebramos a Páscoa do Senhor, mas a vitória de Cristo ressuscitado, não pode marcar a nossa vida, de forma positiva, sem o nosso consentimento. Quando deixarmos de lado, o orgulho da autossuficiência, venceremos as resistências do coração, e aceitaremos que o Senhor Jesus, possa se fazer presente na nossa vida, não para nos mostrar as suas chagas, mas para curar as nossas chagas, as nossas feridas, que nos impedem de crer e ver o Senhor ressuscitado, presente na nossa história de vida. Tomé queria colocar o dedo nas chagas de Jesus, mas o Senhor ressuscitado, quer tocar as chagas do nosso coração, para curá-las com seu amor e a sua misericórdia. Deus Pai dá a cada um de nós, a oportunidade de renascermos para uma vida nova. E Jesus nos ensinou que o Pai é misericordioso e piedoso para com seus filhos e filhas. Na vida, penso que muitos de nós já fizemos a experiência de nos colocar diante de Deus para clamar pela sua misericórdia, expressando a confiança no seu amor, num grito de dor que saía do silêncio, e do mais profundo do coração. Deus é misericórdia, lento na ira e grande no amor. Isso nos leva a refletir sobre a acolhida do Pai ao Filho, que tendo abandonado a sua casa, resolve voltar. Talvez só para matar a saudade, ou para receber um abraço de vez em quando, porque não tem a coragem de voltar definitivamente. Mas, embora tenha vagado por muitos caminhos, não esquecer o caminho que o conduz à casa do Pai. A comunidade cristã manifesta a comunhão com o Senhor Jesus, através da comunhão entre os seus membros. Quando nela se vive uma autêntica comunhão de fé, ela se torna também lugar de perdão e de anúncio da misericórdia de Deus. A comunidade pode tornar-se lugar de acolhida, para quem tem dificuldade em crer, e necessita encontrar irmãos, que deem testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Ela é o local por excelência da comunhão, mas não é possível haver comunhão sem a misericórdia, que se expressa no perdão e na reconciliação com Deus, e com os irmãos e irmãs. A desagregação e a exaltação dos egoísmos pessoais, são um contratestemunho que destroem a fé, além da caridade. A força das comunidades cristãs primitivas, estava no testemunho que davam do Cristo ressuscitado, e expressavam esse testemunho, através de uma vida de comunhão, manifestada pelos seus membros, como um só coração e uma só alma. Estamos apresentando Jornal da Rural Dr. Belizio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul, e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso de muitos medicamentos, perda de sono, dores crônicas, e acompanhamento individualizado da saúde do idoso. Envelhecer com saúde é uma opção. Dr. Belizio Neto, médico geriatra, com atendimento na Clínica Santê, Rua Joaquim Gregório, 130, Enedo, Caicó, na Rua da UFRN. Agende sua consulta pelos fones 9, 9687-8877, e 3421-1308. Siga nas redes sociais. Dr. Belizio Geriatra, no Facebook, Instagram e YouTube. O Laboratório Exato de Análises Clínicas completa 48 anos neste 2024. Realiza todos os tipos de exames laboratoriais e facilita sua vida com o aplicativo On Life, disponível para iOS e Android. Se você quiser, recebe seus exames na palma da mão. O Laboratório Exato é participante do Programa Nacional do Controle de Qualidade e por 25 anos consecutivos tem conquistado o certificado Diamante Plus, o mais bem avaliado do Rio Grande do Norte. Aceita convênios, cartão de crédito, débito, PIX e cash. Laboratório Exato, desde 1976, atendendo Caicó e região, Rua Felipe Guerra, 550, Clínicas Salutares, Postos de Coleta, Clínicas Fácil, Cardioquib, São José e Santê, Instagram, Laboratório Exato, Caicó, WhatsApp 99983-5191. Na hora de abastecer seu carro ou moto, vá ao Posto Shell e tenha certeza de estar abastecendo com o melhor combustível. Usando o aplicativo Shellbox, no primeiro abastecimento, você ganha descontos por litro em qualquer combustível. Aproveita a promoção, junte e troque o ano todo. A cada abastecimento, você junta as conchinhas e troca por prêmios incríveis. Consulte regulamento. No final do mês, tem dois sorteios de 50 litros de gasolina V-Power. Posto Shell, aceita todos os cartões de crédito e de frotas. Na Renato Dantas, com a Avenida Rio Branco, Centro Caicó. Aberto 24 horas. Pensar em cuidados com a saúde é pensar no Laboratório Maria Ila. São 20 anos cuidando da saúde do Ceridó, com unidades em Caicó e Jucrutu. Teste toxicológico para o DETRAN, teste do pezinho, sexagem fetal, marcadores, tumorais, esses e outros exames com a rapidez e precisão que você vai encontrar aqui no Laboratório Maria Ila. Para marcar o seu exame, é só falar no Instagram, arroba Laboratório Maria Ila ou no WhatsApp, 99607-1238. Laboratório Maria Ila, o melhor lugar para você e sua família. O momento de começar a treinar já chegou. E só aqui na nova Store Fitness, você encontra todos os aparelhos para um treino 10-10. Ah, e se você tiver dúvidas durante o treino, nós temos os melhores profissionais da cidade para te auxiliar. E sabe o melhor? Você vai treinar na melhor e mais completa academia, pagando apenas 1,99 no primeiro mês do plano semestral. É isso mesmo, apenas 1,99 no primeiro mês do plano semestral. Está esperando o quê? Vem para a nova Store Fitness, mais que uma academia, uma nova experiência. Vem no centro do CeliDó. Vem para a festa. Vem para a festa do Supermercado Paulino. E durante todo esse mês de abril, continua a promoção dos 35 anos do Paulino. São 35 anos e claro que reforçamos o presente para o nosso cliente Paulino. Neste mês de abril, serão 10 vales compras no valor de mil reais e mais 2 vales compras de 2.500. A caro 60 reais em compras, você concorre. Sorteio, dia 30, às 18 horas. Além de muitas ofertas durante todo esse mês para continuar celebrando o aniversário de 35 anos do nosso gigante. Supermercado Paulino. O melhor da gente ou o maior daqui. Vem para a nossa festa. Vem! Nossa casa é sua casa. Venha conhecer e aproveitar as ofertas da Casa Paulino. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa em presentes, utilidades domésticas, brinquedos, material escolar, cama, mesa e banho, artigos de decoração, eletrônicos e muito mais. Tudo dividido em até seis vezes no cartão, com parcelas mínimas de apenas 50 reais. A Casa Paulino está localizada na rua Carlindo de Sousa Dantas, 556, no centro de Caicó, pertinho da Caixa Econômica. Casa Paulino. Pode entrar. A casa é sua. Para você ir mais longe, a gente chega mais perto. Por isso, a UniaSelv é o único ensino à distância que tem um tutor exclusivo por turma e encontros semanais de forma presencial ou online. E você estuda quando e onde quiser pelo aplicativo UniaSelv Léo App. Com navegação gratuita. São mais de 190 cursos com mensalidades acessíveis. Inscreva-se já em uniaSelv.com.br. UniaSelv, o EAD mais perto de você. UniaSelv no centro de Caicó. WhatsApp 99979-8204. UniaSelv. O Movimento Nacional pela Vacinação não para. Agora é contra a gripe. Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários procurem uma unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto em mãos. A vacina contra a gripe reduz o risco de internações pela doença. Informe-se sobre os grupos prioritários em gov.br barra vacinação. Contra a gripe, eu digo sim a vacina. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tem obra em todo o estado e o RN virou um canteiro de obras. Só na Caerne são 1 bilhão e 600 buss, Porto Alegre, Parnamirim, Pendências, São José do Ceridó e Jardim de Piranhas. Ampliação do esgotamento sanitário em Parnamirim, Macaíba e várias cidades do RN. E a SU já conta com 500 imóveis beneficiados com o novo sistema. A doutora Apodi Mossoró e o sistema de poços vêm para resolver de uma vez por todas o problema de água que se arrasta há décadas em Mossoró. O governo também está levando água para o interior com as adutoras Riachuelo, Santa Maria e Pendências Macau. Além das adutoras Agresti e Ceridó, em parceria com o governo federal. RN é um canteiro de obras também em Natal. Esgotamento em San Vale, Neópolis e Capimacil. A estação de tratamento de esgotos no Guarapes atenderá as zonas Oeste e Sul. E Natal será referência nacional em esgotamento sanitário com a maior obra da história da cidade com coleta de esgoto em todos os bairros da Zona Norte. O RN é um canteiro de obras. Governo do Rio Grande do Norte. Está chegando na região um médico gastrocirurgião especialista em cirurgia bariátrica e cirurgia de vesícula e via biliar, trazendo saúde e conforto para a população do Ceridó com atendimentos e acompanhamento mais próximo de sua casa. Hoje você não precisa viajar para ter um atendimento de qualidade. Realizando cirurgia por vídeo, você terá uma recuperação mais rápida e com mais conforto. Marque já sua consulta com o Dr. Pedro Vito, seu cirurgião especialista. Atendendo no Centro Médico Tiago Dias. Fone 84-99905-0745. Tem coisas que a gente não deixa para depois. Por exemplo, para votar nas eleições municipais desse ano, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. O prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título é 8 de maio. Não perca tempo. Procure um cartório eleitoral ou acesse o site do TRE do seu estado. Título na mão é Sossego na Eleição. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. Voltamos a apresentar Jornal da Rural Marcos Dantas, Joelma de Souza, Geraldo Oliveira, Alexandre Costa e Rosivan Amaral. Doze horas e dezessete minutos, sábado tem dia D de vacinação contra influências. Informações com o Rosivan Amaral. Olha, Alexandre Costa, ouvintes aqui do Jornal da Rural. Nós estamos vivendo aí, né? Já desde o final do ano passado, essa questão de muitas doenças gripais, né? Influência, gripe, a dengue também, viroses e a Prefeitura de Caicó, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar no próximo sábado, dia treze de abril, a vacinação, a campanha dia D contra a vacinação, aliás, contra a doença influenza, né? É a vacinação contra a influenza, mas também estarão disponíveis aí vacina contra a dengue, contra o covid e contra outras doenças, né? Então, você pode atualizar o seu esquema vacinal. Nós conversamos com o secretário de saúde, Jetson Santos, que falou sobre esse assunto, a vacinação contra a dengue já está, se você quer se vacinar contra a dengue ou contra a influenza, pode procurar hoje mesmo os postos de saúde aqui no município de Caicó, porque essas vacinas já estão disponíveis, né? No sábado acontece o dia D, que é o dia da vacinação, mas hoje já tem essas vacinas nos postos de saúde. Além desses assuntos, Jetson também falou sobre a reforma e ampliação da unidade básica de saúde do bairro Paraíba e também do bairro Vila do Príncipe. Vai haver uma mudança no local, né? Para um prédio, uma casa nos bairros, para que possa continuar tendo atendimento e o prédio, os prédios atuais aí da localidade atual possam passar por reformas. Vamos ouvir o que disse a nossa reportagem do secretário de saúde, Jetson Santos. Isso, nós estamos nos organizando durante toda essa semana, né? Para o dia D de vacinação contra a influência. Isso é uma campanha que todo ano o Ministério da Saúde, ele nos envia essas vacinas para a gente fazer. E aí no próximo dia 13, né? Nós teremos aí várias unidades de saúde com sala de vacina aberta durante todo o dia, começando às 8 horas da manhã, indo até às 4 horas da tarde, para a gente fazer esse momento aí, não só de vacinação contra a gripe, né? Mas também, junto com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, a gente decidiu abrir para todas as vacinas, né? Então vai ser um dia de multivacinação. Claro que o nosso objetivo maior é vacinar contra a influência, mas nós deixaremos com todas as vacinas abertas, isso é uma informação que a gente traz aqui em primeira mão, para que a população possa se organizar também, para não só ir atualizar, né? Seu cartão de vacina, seu calendário para a influência, mas também febre amarela, covid, né? Tétano, a própria vacina da dengue, que acaba de chegar em Caicó, né? Se for da faixa etária, para que a gente aproveite esse sábado aí, porque a gente sabe que a população trabalha, né? Tem outros compromissos durante a semana, então sábado é aí uma maneira da gente tentar atingir mais esse público. Mas aí a vacina da gripe, ela já está disponível nas unidades de saúde, né? Por exemplo, essa semana até sábado, as pessoas também podem procurar os UBS, né? Isso, a campanha, ela começou dia 18 de março, né? E vai até dia 31 de maio. Então, desde dia 18 de março, a gente tem vacinas disponíveis nas salas de vacina em Caicó, são 16 salas de vacinas espalhadas por todo o município de Caicó. E aí essas vacinas chegaram agora nessa semana numa quantidade maior, porque é o dia D, né? O sábado. E aí todos os municípios se organizam para esse dia. E tem os grupos prioritários também, que eu acho importante a gente chamar a atenção para esses grupos, para que a gente consiga, de fato, atingir, não só a meta, né? Porque os números são importantes para colocar Caicó em uma posição de destaque, mas que a gente consiga atingir a meta também do próprio público prioritário do Ministério da Saúde. Edson, sobre a questão da vacina da Dengue que chegou agora no nosso município, quais são os grupos prioritários que já têm acesso aí no sábado à vacina da Dengue especificamente? Pronto, a vacina da Dengue, que é a QDengue, né? Nós recebemos mil doses em Caicó e o público prioritário, no momento, são crianças de 10 a 14 anos de idade, né? Essas crianças, elas vão acompanhadas do seu responsável, levando cartão de vacina, cartão SUS, até a unidade de saúde. Essa vacinação, ela é dividida em duas doses, né? Essas doses são separadas por um intervalo de 90 dias, três meses, para que a criança, ela esteja aí 100% protegida. Edson, as unidades hoje começam já a vacinar contra a Dengue, no caso, a partir dessa... Sim, sim. Nós recebemos ontem, no final da tarde, né? E só esperamos divulgar hoje, porque ontem, de fato, foi o momento de distribuição dessas vacinas. Já teve o treinamento com os enfermeiros, com os vacinadores e, de fato, hoje, ela já está disponível na rede de atenção à saúde em Caicô, nas salas de vacina da atenção básica. Os pontos aí de vacinação para o dia D e também agora onde é que já se encontra, né, a partir de hoje. Pronto. Primeiro, eu queria pedir até licença para ficar olhando aqui o papel, porque são vários grupos prioritários. Eu queria informar os grupos prioritários para a vacina da gripe, né, nessa campanha. Então, crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, trabalhadores de saúde, gestante, puérperas, professores do ensino básico e superior, rede pública e rede privada, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e condições clínicas especiais. Então, aí, esse público que tem hipertensão, cardiopata, doenças crônicas, respiratórias, como é o caso da asma, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transportes coletivos, rodoviários, passageiros urbanos e de longo curso. Então, aqueles motoristas de ônibus da educação, motoristas dos próprios ônibus que fazem essas linhas intermunicipais, trabalhadores e profissionais das forças de segurança e salvamento, então, bombeiros, policial militar, policial civil, profissionais das forças armadas, caminhoneiros, profissionais privados de liberdade, né, aquelas pessoas que estão nas casas de detenção, no nosso caso aqui nós temos um presídio estadual, então nós temos uma campanha à parte de vacinação nesse local e adolescentes, né, maiores de 21 anos que também estejam privados de liberdade. Então, esse é o público prioritário no momento. É importante dizer, né, que as pessoas que não estão nesse grupo fiquem atentas, porque após o dia 31 de maio, o Ministério da Saúde, culturamente, tradicionalmente, ele abre para os demais públicos, para a demais população. Então, você que está nos ouvindo e vendo agora e não está nesse grupo prioritário, após o dia 31 de maio, acompanhe as redes sociais da Secretaria de Saúde, que a gente vai divulgar a abertura, né, dessa vacinação para os outros grupos. Eu quero divulgar agora quais vão ser os bairros que vão estar abertos nesse sábado, dia 13, a partir das 8 horas de amanhã até as 4 horas de tarde para a vacinação. Então, sala de vacina do Alto da Boa Vista, São Manaú, Boa Passagem, Vila do Príncipe, Silvino Dantas, que é o centro ali na Avenida Cora do Martiniano, Bairro Paraíba, Bairro Intães, Castelo Branco, Nova Descoberta, Valfredo Gurgel, Barra Nova, Paulo Seixo, João XXIII e João Paulo II, só no período corrido aí até as 13 horas. As demais unidades, todas, até as 16 horas de tarde. hoje você fez, ou de ontem para hoje, uma visita a uma unidade básica de saúde aqui, que está em reforma, que é do bairro Samanaú, e é muito interessante ver que a Secretaria tem feito as reformas na gestão do prefeito doutor Tadeu de diversas unidades básicas, diversas UBS, né? Como é que está essa reforma da UBS do Samanaú e as demais, como é que está esse processo tudo aí? Até o ano de 2023, o final do ano de 2023, quando a gente colocou, né, nas tabelas de reforma e ampliação, as unidades de saúde e a sede do Samu já iam em 10 prédios reformados na gestão do prefeito Tadeu. E aí agora, o ano de 2023, a gente teve a felicidade de ser, né, contemplado com a emenda parlamentar do senador Stevenson Valentim, que vai permitir que a gente reforme, 2024, desculpa, que vai permitir que a gente reforme três unidades de saúde, né? O senador, ele esteve em Caicó, visitou essas unidades, né? E aí a gente já começou pelo bairro Samanaú, que foi uma das que ele visitou, e aí estamos encaminhando agora para a reforma do bairro Vila do Príncipe e para a reforma do bairro João Paulo II, do bairro Vila do Príncipe. Agora, nessas próximas semanas, a gente já vai fazer a mudança, né, da casa para que a unidade, a equipe da unidade de saúde vá para uma casa alocada enquanto a gente faz essa reforma. E, além disso, o bairro Paraíba, que foi um emenda do General Girão, conseguido aí pelo vereador Dedé Boneleiro, também no bairro Paraíba nós deixamos, para receber a resposta, mas tudo encaminha aí para ser de forma positiva de uma residência, inclusive muito grande lá no bairro Paraíba, porque tem que ser uma residência grande, porque o bairro Paraíba, eles são duas equipes funcionando em uma estrutura, né? Então, a gente não encontrava casa, mas, graças a Deus, a gente encontrou agora uma que vai dar certo. Então, a gente espera aí dentro do nosso planejamento, até o fim do mês, a gente assinar a ordem de serviço para iniciar a obra já do bairro Vila do Príncipe e do bairro Paraíba. Bairro João Paulo II, a equipe de planejamento da Prefeitura Municipal de Caicó, esteve, inclusive, ontem em contato comigo, que está terminando o projeto, né? Que é para a gente, de fato, sentar com a empresa e ver o início da obra. Nós também precisaremos realocar a equipe para outro local. E outra unidade que a gente também está reformando é a unidade do bairro Barra Nova. Foi um compromisso da nossa gestão que, desde o ano passado, conseguimos abrir quatro unidades de saúde funcionando de sete da manhã às sete da noite, né? Então, hoje, a gente tem, funcionando de sete da manhã às sete da noite, o Silvino Dantas, no centro de Caicó, isso é a equipe completa de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentistas, né? O Silvino Dantas, o bairro Boa Passagem, o bairro Nova Descoberta e o bairro Barra Nova. O bairro Castelo Branco, desculpe, o bairro Barra Nova. O bairro Castelo Branco e Barra Nova, eu, pessoalmente, me comprometi em fazer algumas melhorias nas unidades, né? Inclusive com equipamentos que estão chegando, inclusive os corredores da secretaria estão com esses equipamentos que estão chegando para a gente equipar essas unidades que estão ficando aí nesse horário estendido. A Barra Nova precisava de uma revisão aí no telhado, né? E pelo lado exterior, nessa parte de reboco e pintura, e a gente está fazendo também, agora, iniciou nesse mês, agora de abril. Gerson, aproveitando aqui, nós estamos vivendo aí, pelo que a gente nota nas redes sociais e conversando com algumas pessoas, um pequeno surto de gripe aqui na cidade de Caicó. As unidades básicas de saúde e o Hospital do Ceridó, que é o Hospital do Município, tem recebido realmente um aumento, né? De um fluxo de pessoas procurando especificamente esse caso de sintomas gripais. Sim, né? Esses meses de início de ano, eles são marcados por doenças sazonais, não só nas unidades básicas de saúde, como nos hospitais, né? Primeiro, pelo fato das crianças estarem voltando às aulas, né? Agora, o ano ele passou pelo período de férias, pelo período de carnaval, semana santa, e agora as aulas, elas emendam aí sem pausa. Então, isso implica numa chegada de doenças respiratórias, doenças gripais, muito forte nesse público infantil, e é onde são atendidos na urgência pediátrica do Hospital do Ceridó, que inclusive, no último mês, registrou mais de 3 mil atendimentos a essas crianças, né? Nós estamos lá funcionando ainda 24 horas por dia com médico, enfermeiro técnico de enfermagem, Rau-X funcionando, laboratório funcionando, e medicações, e nas unidades básicas de saúde não é diferente, né? Nós passamos por uma sazonalidade aí da virose, né? Que muitos chamam de virose da mosca, virose da diarreia, né? Então, a gente conseguiu passar por esse momento complicado, né? Tivemos uma conversa especial aí com os médicos, inclusive, para eles aumentarem o número de atendimentos durante esse período, porque a gente tinha relato de algumas pessoas que chegavam e não tinha mais ficha, não tinha mais agendamento, então a gente fez essa conversa, né? E a gente também, agora, começa a se preparar para essas doenças respiratórias, e por isso, inclusive, fica aí muito importante essa campanha de vacinação contra a gripe, né? Para aquela pessoa que não foi acometida ainda, está dentro de um grupo prioritário, ela já se vacinar, já se antecipar e ter essa prevenção. Está aí, portanto, nossos queridos ouvintes aqui do jornal, caso você ainda não tenha, né, passado por essa virose agora, no momento, ou acometido de uma gripe, essa vacinação serve aí para você se proteger também, né, da gripe, da influência, enfim, da dengue também, então, já está disponível hoje, já, nos postos de saúde, sábado é o dia D da vacinação, ou seja, tudo é concentrado no sábado, mas se você tiver com o tempo, puder ir agora, na parte da tarde, aí, nos postos de saúde, pode procurar aqui, segundo o secretário disse aí na reportagem, estamos tendo, sim, a vacinação já contra a influência, contra a covid, e também contra a dengue, é o esquema vacinal que pode ser atualizado. Doze e trinta e um, vamos ao intervalo comercial, a gente volta já já com mais informações aqui no Jornal da Rural. Estamos apresentando Jornal da Rural O Laboratório Exato de Análises Clínicas completa quarenta e oito anos neste dois mil e vinte e quatro, realiza todos os tipos de exames laboratoriais e facilita sua vida com o aplicativo On Life, disponível para iOS e Android. Se você quiser, recebe seus exames na palma da mão. O Laboratório Exato é participante do Programa Nacional do Controle de Qualidade e por vinte e cinco anos consecutivos, tem conquistado o certificado Diamante Plus, o mais bem avaliado do Rio Grande do Norte. Aceita convênios, cartão de crédito, débito, pix e cash. Laboratório Exato, desde mil novecentos e setenta e seis, atendendo Caicó e região, Rua Felipe Guerra quinhentos e cinquenta, Clínicas Salutares, Postos de Coleta, Clínicas Fácil, Cardioquib, São José e Santê, Instagram, Laboratório Exato Caicó, WhatsApp nove 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 oito três, cinquenta e um noventa e um. Na hora de abastecer seu carro ou moto, vá ao Posto Shell e tenha certeza de estar abastecendo com o melhor combustível. Usando o aplicativo Shellbox, no primeiro abastecimento, você ganha descontos por litro em qualquer combustível. Aproveita a promoção, junte e troque o ano todo. A cada abastecimento, você junta as conchinhas e troca por prêmios incríveis. Consulte regulamento. No final do mês, tem dois sorteios de cinquenta litros de gasolina V-Power. Posto Shell, aceita todos os cartões de crédito e de frotas. Na Renato Dantas, com a Avenida Rio Branco, Centro Caicó. Aberto vinte e quatro horas. Pensar em cuidados com a saúde é pensar no Laboratório Maria Ila. São vinte anos cuidando da saúde do Ceridó, com unidades em Caicó e Jucrutu. Teste toxicológico para o Detran, teste do pezinho, sexagem fetal, marcadores tumorais, esses e outros exames, com a rapidez e precisão que você vai encontrar aqui, no Laboratório Maria Ila. Para marcar o seu exame, é só falar no Instagram, arroba Laboratório Maria Ila ou WhatsApp 99607-1238. Laboratório Maria Ila, o melhor lugar para você e sua família. Doutor Belizio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso de muitos medicamentos, perda de sono, dores crônicas e acompanhamento individualizado da saúde do idoso. Envelhecer com saúde é uma opção. Doutor Belizio Neto, médico geriatra, com atendimento na Clínica Santê, Rua Joaquim Gregório, 130, Enedo, Caicó, na Rua da UFRN. Agende sua consulta pelos fones 9, 9687-8877, E3421-1308. Siga nas redes sociais. Doutor Belizio Geriatra, no Facebook, Instagram e YouTube. O Movimento Nacional pela Vacinação não para. Agora é contra a gripe. Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários, procurem uma unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto em mãos. A vacina contra a gripe reduz o risco de internações pela doença. Informe-se sobre os grupos prioritários em gov.br barra vacinação. Contra a gripe, eu digo sim a vacina. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Está chegando na região, um médico gastrocirurgião especialista em cirurgia bariátrica e cirurgia de vesícula e via biliar, trazendo saúde e conforto para a população do Ceridó com atendimentos e acompanhamento mais próximo de sua casa. Hoje você não precisa viajar para ter um atendimento de qualidade. Realizando cirurgia por vídeo, você terá uma recuperação mais rápida e com mais conforto. Marque já sua consulta com o Dr. Pedro Vito, seu cirurgião especialista, atendendo no Centro Médico Tiago Dias. Fone 84-999050745. Tem obra em todo o estado e o RN virou um canteiro de obras. Só na Caerne são 1 bilhão e 600 milhões de reais investidos. Obras de abastecimento de água em Caraúbas, Porta Alegre, Parnamirim, Pendências, São José do Ceridó e Jardim de Piranhas. Ampliação do esgotamento sanitário em Parnamirim, Macaíba e várias cidades do RN. E a Sul já conta com 500 imóveis beneficiados com o novo sistema. A adutora Apodi Mossoró e o sistema de poços vêm para resolver de uma vez por todas o problema de água que se arrasta há décadas em Mossoró. O governo também está levando água para o interior, com as adutoras Riachuelo, Santa Maria e Pendências Macau. Além das adutoras Agreste e Ceridó, em parceria com o governo federal. RN é um canteiro de obras também em Natal. Esgotamento em San Vale, Neópolis e Capimacil. A estação de tratamento de esgotos no Guarapes atenderá as zonas Oeste e Sul. E Natal será referência nacional em esgotamento sanitário, com a maior obra da história da cidade, com coleta de esgoto em todos os bairros da Zona Norte. O RN é um canteiro de obras. Governo do Rio Grande do Norte. Bem no centro do Ceridó. Vem pra festa! Vem pra festa do Supermercado Paulino! E durante todo esse mês de abril, continua a promoção dos 35 anos do Paulino. São 35 anos e, claro, que reforçamos o presente para o nosso cliente Paulino. Neste mês de abril, serão 10 vales compras no valor de R$ 1.000. E mais 2 vales compras de R$ 2.500. A cada R$ 60 em compras, você concorre. Sorteio, dia 30, às 18 horas. Além de muitas ofertas durante todo esse mês, para continuar celebrando o aniversário de 35 anos do nosso gigante. Supermercado Paulino, ou melhor da gente, ou maior daqui. Vem pra nossa festa! Vem! Pra você ir mais longe, a gente chega mais perto. Por isso, a UniaSelv é o único ensino à distância que tem um tutor exclusivo por turma e encontros semanais de forma presencial ou online. E você estuda quando e onde quiser pelo aplicativo UniaSelv Leo App. Com navegação gratuita. São mais de 190 cursos com mensalidades acessíveis. Inscreva-se já em uniaSelv.com.br. UniaSelv, o EAD mais perto de você. UniaSelv no centro de Caicó. WhatsApp 99979-8204. UniaSelv. Nossa Casa é Sua Casa. Venha conhecer e aproveitar as ofertas da Casa Paulino. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa em presentes, utilidades domésticas, brinquedos, material escolar, cama, mesa e banho, artigos de decoração, eletrônicos e muito mais. Tudo dividido em até seis vezes no cartão. Com parcelas mínimas de apenas 50 reais. A Casa Paulino está localizada na rua Carlindo de Sousa Dantas, 556, no centro de Caicó, pertinho da Caixa Econômica. Casa Paulino. Pode entrar. A casa é sua. O momento de começar a treinar já chegou. E só aqui na nova Store Fitness, você encontra todos os aparelhos para um treino 10-10. Ah, e se você tiver dúvidas durante o treino, nós temos os melhores profissionais da cidade para te auxiliar. E sabe o melhor? Você vai treinar na melhor e mais completa academia, pagando apenas R$ 1,99 no primeiro mês do plano semestral. É isso mesmo. Apenas R$ 1,99 no primeiro mês do plano semestral. Está esperando o quê? Vem para a nova Store Fitness. Mais que uma academia. Uma nova experiência. Voltamos a apresentar Jornal da Rural. Marcos Dantas, Joelma de Souza, Geraldo Oliveira, Alexandre Costa e Rose Ivan Amaral. Jornal da Rural. Marcos Dantas, Associações, Váreas derekim, Jornal da Rural. Marcos Dantas, Jornal da Rural. A CIDADE NO BRASIL 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 INJETÁVEL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitos se falou Sobre as terapias De reabilitação Com inteligência artificial Inclusive foi um dos destaques Pelo que eu vi aqui A inteligência artificial Já nesse trabalho também Lá tinha uma área Chamada de arena Que era só sobre inovações Teve muita coisa nesse sentido Como é que vai ser A sociedade daqui a 10, 20 anos Com o maior número De pessoas idosas Então vai ter que se preparar Para ter espaços adaptados Cuidadores mais capacitados Enfim Inclusive lá O pessoal da SBGG Da sociedade Fizeram a viagem A Singapura Existem algumas zonas No mundo Chamadas de blue zones Que são áreas no mundo Que a população é mais longeva E um dos países Que é considerado A blue zone É Singapura Então foi-se uma expedição Lá para saber Por que que essas pessoas E lá viu-se que O governo tem Uma estratégia De envelhecimento saudável A gente falava muito O que? Japão, né? Era sempre A gente falava muito Em Japão É também blue zone Mas por que que um país Foram a Singapura Porque Singapura Fica ali na linha do Equador É um país quente também Estaria ali no nível de Brasil Mais ou menos Para ver o que que aconteceu lá Para poder trazer para cá Então lá tem programas De estratégia do governo De envelhecimento saudável Por exemplo Reemprego A pessoa aposenta Ele tem a opção De ser reempregado Com um salário inferior Ao invés de pagar Uma pessoa Um salário inteiro É reempregado Essa pessoa Desde as escolas Há uma intergeracionalidade Os mais novos Cultuam muito a experiência Dos mais velhos Os mais velhos Fazem, vivem Inclusive muito De mentoria De mentorar Pessoas mais novas Isso é uma profissão Lá Então os idosos São muito aproveitados E eles são colocados Mesmo no mercado de trabalho Adequado Para eles Isso foi uma observação Fizeram várias Isso é uma das Estratégias do governo Reempregar Dar propósito Dar atividade Essa pessoa Que está agora Sem um trabalho formal Com tempo ocioso Isso faz com que a população Viva mais Tem até algumas coisas Que precisam ser bem analisadas Que lá eles não tem Essa alimentação Tão saudável Como se preconiza Então Algumas Lacunas ficaram Mas A verdade é que O congresso Trouxe muito Já que estamos Na década De envelhecimento saudável Trouxe muito O que a gente pode fazer Onde estão Essas pessoas Mais Que vivem mais Por que elas vivem mais Para a gente poder Trabalhar Nesse sentido Já que Daqui a 20 anos Teremos muito mais idosos Do que teremos hoje O número de idosos Vai praticamente dobrar Até 2050 Teremos uma população idosa Bastante Numerosa Significativa E a gente tem que se preparar Para isso Então Essa área de arenas Trouxe muito Essa questão de inovação E Talvez não seja Uma inovação Mas Como a gente Trabalhar A mudança do estilo De vida Isso É o que faz As pessoas Comprovadamente Ficarem mais Viverem mais E viver com qualidade Como é que eu faço Para uma pessoa Então Se alimentar melhor Como é que eu faço Para incrementar Para ela lá na frente Colher os frutos A gente sabe Que tem que se alimentar De maneira adequada Mas Como é que implementa Isso Numa sociedade Onde vende Muito carboidrato Onde vende Muito Industrializado Onde se Há Um Estímulo Ao consumo Principalmente De alimentos Processados Então Como vamos fazer Isso Como é que nós vamos fazer Para tirar essas pessoas Do sedentarismo Esses dias são o dia De alusão A atividade física E Algumas pesquisas Mostram que Mais da metade Das pessoas São sedentárias No Brasil Então Por que é que a gente A gente tem que Buscar Alguma alternativa Para que essa Pessoa envelheça Com qualidade Quando a sombra Tira ela do sedentarismo Então Nesse sentido De década Do envelhecimento Saudável Como é que a gente Vai lidar Com essa população Muitas inovações Inovações Inclusive Na forma De a gente Conduzir Hoje Nossos pacientes Eu falei De inteligência artificial E lá Eu vi Uma mesa Falando sobre Uma cabine De saúde No futuro A pessoa vai chegar Sem ter o médico O médico Vai fazer o telemonitoramento Inclusive Eles tem Evidência Bastante Impactante Na transição Hospitalar O paciente Quando tem alta Do uso tem alta Nessa transição Lá em Santos Tem uma cabine De monitoramento Você vai lá Sem ninguém Tem câmeras Tem sensores E lá você Verifica a pressão Verifica a glicemia O médico A distância Pode pedir para você Colocar um estetoscópio No local que ele indica Pedir para levantar um braço Então Esse telemonitoramento Principalmente Nesses pacientes Que receberam alta Do hospital Tem um impacto Impressionante Na reinternação E na mortalidade Da qualidade de vida Então Há essa área De inteligência artificial Da telemedicina De realidade virtual Também Muita reabilitação Com aqueles óculos De realidade virtual O paciente pode ter ali Treinamento De estimulação mental Aquela pessoa Precisa Diversificar suas atividades Metais Novos aprendizados Reabilitação De diversas doenças Neurodegenerativas Inclusive Alzheimer Parque Então Muita Muita Muitos estudo Nessa Prevenção de quedas Eu vi algumas Várias tecnologias Sendo utilizadas Para prevenir quedas Robôs Como cuidadores A Alexa É uma espécie De Alexa Num robô Que ele vai poder Monitorar Aquele idoso Que não vai ter Um cuidador Vai poder ter Um robô E a família Monitorar De repente Aquele que insiste Em não querer Ninguém cuidando dele Por hora Mas pelo menos A tecnologia Vai dar essa mãozinha Talvez Aceite O robô Nessa área De mente De estilo de vida Muita novidade O congresso Como eu até Estava falando Em off Alexandre Ele não Ele não é um congresso Onde um Medicamento Que vai mudar A evolução De uma doença Vai ser lançado Geralmente É lançado No americano Geralmente É lançado No europeu Eu diria Que ele não é O dos lançamentos Talvez das atualizações Das revisões Fora Além do congresso Brasileiro O segundo maior Da minha opinião Melhor É o paulista De geriatria Então Esse congresso Ele corrobora Por exemplo Teve uma mesa Lá Sobre essa terapia Aminoide Da demência De Alzheimer Com três Gigantes Que estudam O comportamento Estudam A cognição Estudam Então Mestre lá Com 80 anos 60 dedicados A doença De Alzheimer Falando a sua Reflexão Sobre esses Novos tratamentos Então foi Bastante proveitoso Não só na área Da mente Mas também De mobilidade Queda De dor crônica De dor crônica Teve uma tarde Inteira Para a gente A doutora Fânia Comandou Essa tarde Aquela referência Em dor crônica No Brasil No mundo Ela fez algumas palestras Quebrando Alguns paradigmas Reavivando O tratamento Multimodal Que a dor não é só A dor crônica Ela não é só Tomar remédio Quando você tem dor Ela é uma Várias Você tem que ficar Tomando Ou fazendo As várias outras Intervenções A longo prazo Nesse aspecto Algumas medicações Foram Revisadas E foram Trazidas À luz Da ciência Como mais segura A gente tem mais segurança De utilizar Algumas medicações Para dor crônica E Mesas sobre Vacinas Teve muita Mesas sobre vacina Relacionada Ao cobreiro Zoster Relacionada A influência Na campanha Apneumo Vinte e três Da importância Da gente poder Atualizar O cartão Vacinal Inclusive O senhor Recente Também participou Do congresso brasileiro De alergia e imunologia Para entender Um pouco desse processo Claro gente Voltado especificamente Para o idoso Exatamente Recentemente De forma online A gente participou Desse congresso Gravamos Várias aulas E a gente ainda Está Aos pouquinhos A gente está Estudando E vendo Já já terminaremos De ver esse congresso Mas Nessa área De imunidade As vacinas São O que a gente tem Desde vários anos Anos na humanidade Foi um dos grandes Diferenciais Para a gente viver mais Inclusive Não ter doenças Se vacinando Então A parte nutricional De fragilidade Também Vem crescendo Muito Será que existe Um remédio Para tratar Sarcopenia A perda de massa Sarcopenia também Foi um dos destaques Foi um dos destaques Porque a gente está Colocando em prática Medidas Que antes A gente não tinha Tanta segurança Vou dar um exemplo Simples Da creatina É um suplemento Que todo mundo Que malha Faz A gente imagina Não Isso é só Para o cara De academia É E antigamente Tinha-se muito medo Que a creatina Prejudicava o rim Paralisava o rim E hoje Teve até uma aula De doença renal crônica Lá E uso de suplementação Esse paradigma Vem sendo quebrado A gente está usando Muito mais a creatina Com aquele paciente Que tem perda de força Está perdendo massa muscular Perfil específico Isso com acompanhamento médio Exato Suplementação Com whey protein Com o HMB São proteínas Que estão muito associadas O jovem De academia Mas é quem mantém A massa muscular E recupera A força No indivíduo Teve Uma mesa interessante Está muito na moda Agora A reposição hormonal Testosterona Enfim Tanto a testosterona No homem Como o estrógeno Que é o hormônio feminino Na mulher Até onde nós podemos ir Até quais limites A ciência nos coloca Nesse sentido A gente tem muito paciente Idoso Do sexo masculino Na andropausa Com baixa de hormônio Na testosterona E com sintomas E a gente precisa repor Não é aquele paciente Aquela pessoa que tem Níveis razoáveis Aceitáveis Não tem sintoma E que tem que tomar Não existe isso De você ter que tomar Testosterona Que é o hormônio masculino Inclusive tem muita contraindicação Inclusive teve em destaque O pessoal falando muito Essa reposição Da testosterona Para o homem Aquele que faz academia Também voltando um pouco A questão É No adulto de meia idade De meia idade Verdade Além dos seus 45, 50 anos Falamos muito disso Tem que fazer uma terapia de reposição Tem que ser feita Com muito critério Nessa faixa etária E no idoso A gente tem uma liberdade Mas porque realmente A incidência A queda de seu hormônio De hipogonadismo De perda de seu hormônio Com agravamento Dos sintomas Tem sido Assim É prevalente E aquelas polêmicas De a reposição hormonal Na menor pausa É que o tema Era controvérsias Na reposição hormonal Isso Doutor Maria do Carmo Uma geriatra De muita experiência Falou sobre Maria do Carmo Cita Falou sobre A testosterona E um ginecologista Falou sobre A reposição hormonal Na mulher No período do climatério No período Da Da meia idade Então Ele foi um palestrante Bastante Liberal Do ponto de vista De reposição hormonal Nas mulheres Dada a sua Contraindicação Foi bem interessante Essa mesa Que haja visto Que está na moda A gente precisa usar Muito Em idoso Muito não A gente precisa usar Vez por outra Uma reposição Hormonal Na mulher Na menor pausa No climatério Ou no homem Com a andropausa E a gente Essas duas Duas conferências Foram bastante Elucidativas E nos trouxeram Segurança Nesse ponto de vista Aquele idoso fraco Com perda De interesse Com perda De massa Com dificuldade Para andar Aquela fraqueza Generazada Uma das causas Pode ser Principalmente No homem Por exemplo Pode ser A deficiência De hormônio Na área de osteoporose A doutora Fânia Mais uma vez Que falou bastante Dorpônica Ela fez uma aula E trouxe novidades De É um Que vai sair Vai ser publicado Agora Um novo instrumento Para você avaliar O risco do paciente Fraturar Frax Plus E novos critérios Para você diagnosticar A osteoporose Inclusive sendo mais Incisivo Com limites Menores Para você poder tratar Haja vista A gravidade Que é uma fratura No idoso Eu sempre digo Olha Uma fratura Um infarto Um câncer Estão no mesmo patamar De risco É Estão no mesmo patamar Uma fratura Mata mais Ou igual Ao infarto Mata mais Ou igual Ao câncer A vida do idoso Então Prevenir a queda É o mais importante Mas se ele tiver Um urso bom Tratar a osteoporose E vem avan Tem medicamentos novos Lógico que quando Esses medicamentos São lançados São muito caros Então a gente tem dificuldade De chegar ao mercado É complexo Eu troquei muita experiência Com colegas De diversos lugares Colegas do sul do país Onde eu fiz minha formação Colega de Minas Gerais Colega de Goiás Os colegas de Natal A gente troca muita informação E aqui no sertão do Ciridó A gente não faz uma medicina Diferente do que está sendo feita Lá nos Estados Unidos Ou no Japão Na Europa não A gente traz as melhores evidências Científicas Para poder implementar aqui Adequada a nossa realidade É o que eu ia falar Existem às vezes As desigualdades regionais Talvez De situação de paciente Sem dúvida Lá algumas doenças Por exemplo O calor agora Matou muita gente lá Até comentei com alguns colegas O pessoal daqui Não está acostumado com o calor Foi um alarde danado Morreram três ou quatro pessoas Quatro idosos Lá a gente está acostumado com o calor Choveu e calor A gente está acostumado Então vocês poderiam pegar conosco A experiência de como é que lidar com o idoso É no calor Já que aqui em São Paulo Lá em São Paulo Está nessa onda de muito calor E o risco de morte Conversamos sobre dengue Que aqui ainda não chegou Sobre a vacina da dengue Teve discussões assim Entre nós Sobre isso Então osteoporose Artrose Manejo de dor Nesse sentido Teve uma aula de cardiogeriatria Muito interessante Falando sobre aspectos do coração Do paciente idoso Como é que a gente pode fazer Essa interface Conversar com a cardiologia Onde é que a gente pode Até onde a gente pode ir Já que o paciente Não tem só o coração Ele tem o coração Mas ele tem o osso Então ele pode Num tratamento mais Eu diria mais severo De uma patologia cardíaca Induzi-la a sofrer uma queda De fraturar E aí Teve uma mesa de cardiogeriatria Bastante Elucidativa Gostei Bastante Tem muita coisa ainda Mas eu estou vendo Que você está doido Para perguntar alguma coisa Não, aí a gente vai Nos próximos programas Explicitando Já vamos colocar Inclusive aqui Parte disso Já desse conhecimento Adquirido A ouvinte nos perguntou Olha, peça a doutor Beleza Para falar um pouco Do mal de Parkinson Ela explica por que Meu pai tem 77 anos E está com as mãos Tão trêmulas Que fica difícil Verificar até A pressão arterial dele No aparelho Perfeito Olha Eu sugiro Entrar no Instagram Ver o programa Da semana passada Eu vou responder O que a gente falou Realmente Foi o programa Todo sobre doença de Parkinson Volta lá Que vocês vão ver Ou vai Hoje de manhã Falei sobre Parkinson Na 95 No programa do Marcos Dante Lá tem E no nosso YouTube No canal do YouTube Doutor Beliz Geriata Tem várias falas minhas Sobre a doença de Parkinson De novidade Na doença de Parkinson A gente tem A reabilitação Como eu falei É indispensável Pensar num paciente Com Parkinson É inadmissível É inaceitável Sem ter Reabilitação Com fisioterapia Com fonoaudiólogo Com nutricionista Porque o paciente Que tem Parkinson Ele não só treme não O tremor é só o desconforto É que todo mundo vê É constrangedor Corre o senhor estiver errado Mas acho que o senhor falou Que esse tremor acontece Mais em repouso É em repouso O tremor clássico do Parkinson Ele é em repouso Então o estresse Teria uma ligação ainda Geralmente unilateral O estresse Ele causa um tremor Mas é bilateral Estou todo me tremendo Estou tão estressado Parece que está nervoso É os dois lados O Parkinson Ele está parado E contando dinheiro Tremor de contar A moeda Aquele dedinho ali Aquele dedinho nervoso A mão em repouso Geralmente começa unilateral Entretanto A doença de Parkinson Ela pode ser Suspeitada Mesmo antes Os sintomas aparecerem Com o que a gente chama De sintomas pródromos Sintomas que Predizem o risco O risco maior De você ter Parkinson As pessoas conversam de noite Transtorno do sono rei Se debate Tem pesadelo Aquelas pessoas Que não sentem cheiro A anosmia Por exemplo Que não tem odor Tem alguém na família Que tem Parkinson Ele já deve estar E a gente está trazendo A ciência está trazendo Cada vez mais Acho que até o caso científico Que um enfermeiro Identificou que o marido Não sentia mais os odores Dez anos antes dele Apresentar os primeiros sintomas Exatamente É um caso clássico Da medicina 90% dos pacientes Que tem Parkinson Tiveram perda Do olfato Dez Vinte Trinta anos antes Trinta anos antes Então é um sintoma Prodrômico Ou seja É um sintoma Mensurado através De alguns exames Ou se esse paciente Começa a ter algum sintoma Bem no início A gente pode Detectar Preconcemente Colhendo uma boa história Na área de Parkinson É Seria isso Quanto ao pai dela De se tremer E não conseguir verificar a pressão Realmente Todo paciente que tem Parkinson A gente tem dificuldade De verificar a pressão Nos membros superiores Mesmo que eu consiga Instalar o aparelho Vai ser difícil Principalmente Aquele aparelho Que é elétrico A pilha Aquele que vai inflar Você vai acionar E ele infla Aquele manual Não A gente consegue Dá trabalho Mas consegue Por que o aparelho Digital dá trabalho Porque ele verifica Ele tem os sensores De que Naquela pressão Ele tem Ele tem uma sensibilidade Então como o braço treme Então ele fica Sem conseguir verificar a pressão Ele vai ficar um pouco Descompensado O aparelho Tem que aprender a verificar No manual E uma outra estratégia Primeiro controlar o parque Se está tremendo demais Assim Tem que ajustar a medicação Tem que fazer alguma coisa Que ele diminua Esse sintoma Porque está interferindo Inclusive nos cuidados Da saúde Ele não está conseguindo Verificar a pressão Imagine se alimentar Imagine Fazer qualquer coisa Que dependa Do movimento fino Outra estratégia Seria verificar Em outro lugar A gente também verifica A pressão na perna Pode colocar esse aparelho Pedir para alguém Que saiba Colocar na artéria Na tibial Na perna E verificar na perna Na UTI A gente faz muito isso Perna esquerda Direita Tanto faz Tanto faz Aqui na perna Geralmente o tremor É menor Agora ele deitado Você verifica A pressão Na perna dele Ou ele sentado Sentar em pé Ele sentado Com a perna Curvada É uma estratégia Mas ainda é Muito mais interessante Ajustar o tratamento Da doença de Parkinson E veja que Esse caso Demonstrou muito Que a doença Não é só neurológica Vai ser Provavelmente Ou tem problema Ou tem hipertensão Ou está tendo hipotensão Que é comum no Parkinson Ele não é só A doença neurológica Não é só o remédio Do Parkinson Não é o remédio Do Parkinson Mas está envolvido Com um conjunto De outras situações Idoso é hipertenso É diabético E a pessoa Não só vai cuidar disso Vai cuidar Não vai cuidar Só da doença neurológica Vai cuidar do paciente A gente meio que esquece Porque tem aquela Com prevalência Tipo o Parkinson Alzheimer E a gente vai meio que Esquecendo outras Que são acessórias É natural As doenças mais graves A gente dá uma certa atenção Mas não é nem por isso É porque A prioridade Muitas vezes É tão Dada ao tratamento Só com o remédio Do Parkinson E outras podem ser Negligenciadas Como por exemplo O estado nutricional Muito comum Idoso com Parkinson Começa a ter Desfagir Se engasgar Não quer mais Se alimentar Não deixa É do Parkinson É do Parkinson Não tem nada a ver Com o remédio neurológico O remédio neurológico Está lá Passado Então não é uma doença Neurologica É a doença Do indivíduo Ela é geral Ela comete Múltiplos sistemas Desde o sono Como eu falei A nutrição Até mesmo Esse exemplo Da verificação De uma pressão arterial Bom Só uma Eu vou encerrar aqui Obrigado Doutor Belice Só para a gente encerrar A parte do nosso Envelhecer com saúde Outro que o meu amigo Francimar Ferreira Mas ele é flamenguista Ele nunca perde um programa Mandar um abraço Para o grande Francimar E ele perguntando assim Como é que está o Flamengo Bem Despedir aqui É não Esperar aqui Só o doutor Belice Mandar aquele abraço Para o pessoal Que a gente vai encerrando aqui Rapaz O Mengão foi campeão Sinal de semana Acho que é porque Ele quer só tirar aquela onda Foi campeão Sinal de semana Mas já ganhamos dois títulos Esse ano Na Guadabara Carioca Só que para as pretensões Do Flamengo Foi mais que a obrigação A títulos do Flamengo Ela é muito exigente O ano passado Não ganhamos nada Todo mundo reclamou Esse ano ganhou Ainda reclamaram Porque no último jogo Tito botou o time Para jogar ali Com o freio de mão puxado Não foi, Rosão? Botou o time Para jogar Só no protocolo Só no protocolo Para não desgastar O que preocupou Foi terça-feira passada Aquele jogo Com aquele time milionários Que vieram com história De altitude Mas altitude vai ser Contra o Bolivar Contra o Bolívar Lá em La Paz Onde o Brasil Foi jogar naquela época A turma com oxigênio A bola dava Roberto Carlos Deu um chute Contra o futebol amanhã Que é contra o Palestino Palestino Que é o O elo fraco Do Flamengo E domingo Na estreia do Campeonato Brasileiro Domingo é contra Atlético Goianiense Em Goiás Atlético Goianiense Em Goiás Agora vai ter que administrar bem Essa parte de De alegre A jornada é grande agora É, mas Nada melhor do que começar Com o pé direito O maior campeão Carioca, né Aumentou a distância dele ainda Pra Quebrou 38 a 33 Quebrou a sequência Do Fluminense Que vinha ganhando Né E o ano passado A gente disputou Tudo isso Mas perdeu Esse ano Foi disputa É Já botamos dois títulos É Pro saco Mas o foco Eu acho que é É E assim Não poderia esquecer Do gol de Bruno Henrique Foi emocionante Todo mundo pedindo Bruno Henrique Ele entra Faz um golaço É Sacramentou Eu achei Eu tava meio doente Tava É Com a diarreia Tanto que eu nem acompanhei As entrevistas Hoje o menino me disseram Que Tito deu a medalha O treinador Do outro time E tal Eu fui do Rio Tem a turma ainda aí Meio cismada Com o Tito Mas bom Manda um abraço aí Pra turma lá Do Gustavo Meu amigo Abdias Manda pra Abdias É o que eu queria dizer Manda um abraço pra Abdias Abdias tá Foi pra festa De comemoração Porque eles só falam em Flamengo Então eu acredito que eles são Flamenguistas Ah tá É Abdias Edson É Quem mais Aquela turma radical lá Elinaldo Todo mundo lá Contra Luiz Carlos A turma lá Todos estão felizes Então manda um abraço pra eles Maravilha Obrigado doutor Beliz Volta na próxima terça-feira A gente vai ficando por aqui Temos ainda o Momento Esportivo É com o professor André e Valério E a gente se despede até amanhã às 11 horas Agora no Sistema Rural de Comunicação Momento Esportivo As notícias do esporte No Brasil e no mundo Com ele André e Valério Brasil Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando na primeira edição do Momento Esportivo Aqui pelo nosso Sistema Rural de Comunicação Nesta terça-feira Dia 9 de abril de 2024 E vamos falando de Copa das Instituições de Futebol 7 Que será realizada a partir do dia 15 de abril Aqui na nossa cidade Nós temos 11 instituições participando No grupo A, Polícia Civil, CREA e Câmara Municipal No grupo B, Terceira Companhia Independente de Trânsito Terceira CIPRV, CAERN, Exército Brasileiro e Prefeitura Municipal E no grupo C, Corpo de Bombeiros Militar, Décima Direct, OAB e Sexto Batalhão de Polícia Militar A competição será toda realizada no campo, no recém construído campo de futebol do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Caicó Começa no dia 15 Sempre com dois jogos à noite A partir das 19 horas e 20 minutos Tá certo? Depois eu vou trazer todos os detalhes da tabela, das rodadas Agora, sexta-feira, que nós já vamos falar nisso aqui no Momento Esportivo Vai ser a inauguração desse campo com um torneio Entre Corpo de Bombeiros Militar de Caicó Corpo de Bombeiros Militar de Natal A presença do Comandante Geral, o Coronel Monteiro OAB, Exército Brasileiro, Polícia Militar e Prefeitura Vai ser uma competição muito legal Esse torneio de inauguração na sexta-feira Depois eu trago detalhes, ok? Detalhes eu vou trazer agora da Copa Libertadores da América Que hoje tem rodada Brasil e Chile em campo É, Brasil e Chile Porque às 19 horas o Grêmio enfrenta em casa O Grêmio que perdeu na primeira rodada, não é verdade? O Rochipato do Chile, às 19 horas E às 21 horas, no Maracanã O Fluminense que empatou a primeira partida Vai enfrentar o Colo-Colo Aí é um pouquinho, o buraco é um pouquinho mais embaixo Porque o Colo-Colo é uma equipe tradicional Tem aquele jogador do Flamengo, o Vidal Um experiente, Vidal e outros jogadores experientes Da seleção chilena Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que dá a Fluminense Pela Copa Sul-Americana Outros dois brasileiros entram em campo O Corinthians contra o Nacional Assuncio do Paraguai, às 19 horas E o Atlético Paranaense contra o Raio Zuliano da Venezuela, às 21h30 Hoje também, já tá na fase de quarta de finais A Copa do Nordeste tem CRB e Botafogo em Alagoas Agora, jogo pra valer Pra quem gosta de ficar em casa Quem pode ficar em casa Assim que eu vi aqui o momento esportivo É Rael, Madrid e Manchester City Lá no Santiago Bernabeu E Arsenal e Bayern de Munique Lá na Inglaterra Já pensou que dois jogos pela Champions League Esses jogos abrem as quartas de finais Bom, grandes jogos Vai começar agora, daqui a pouquinho Até o horário da noite E falar em noite Eu volto para mais uma edição do Momento Esportivo Aqui pelo nosso Sistema Rural de Comunicação Ok? Um forte abraço Fui! Você ouviu no Sistema Rural de Comunicação Momento Esportivo As notícias do esporte no Brasil e no mundo Com ele, Andrei Valério Você acabou de ouvir Na Rádio Rural Cento e dois vírgula sete FM O Jornal da Rural Nossa equipe já está em ação Para o nosso próximo encontro Boa tarde E até lá Oferecimento Laboratório Maria Ila Em Caicó e Jucurutu Colégio de Ocesano Ceridoense Da educação infantil ao ensino médio Proporciona ao seu filho uma educação de excelência Agora com o semi-integral do nível 3 ao segundo ano Venha para o CDS Faça-nos uma visita Colégio de Ocesano Ceridoense Acolhendo cada passo Impulsionando cada sonho Doutor Belizio Neto Cuidando da saúde do idoso Ouça toda terça-feira no Jornal da Rural Atende na Clínica Santê Próxima ao FRN Siga nas redes sociais Doutor Belizio Geriatra No Facebook, Instagram e Youtube Faça sua graduação ou pós-graduação na UniaSelvi WhatsApp 999-79-8204 Laboratório Exato de Análises Clínicas Da doutora Valdete e doutor Carlson Medeiros Ao Vídeo Vale Academia Nova Story Fitness Venha viver uma nova experiência Rua Tonheca Dantas 490 Penedo Em frente ao primeiro bec Fone 849-99-60-02-85 Casa Paulino Rua Carlindo de Souza Dantas 556 Pertinho da Caixa Econômica Pode entrar que a casa é sua Supermercado Paulino Há 34 anos servindo ao Ceridó O melhor da gente, o maior daqui Siga nas redes sociais Arroba Supermercado Paulino E fique por dentro das nossas promoções Posto Shell Combustíveis de qualidade e excelência no atendimento Aberto 24 horas Com loja de conveniência Na Renato Dantas Centro Caicó Sorteando 100 litros de gasolina V-Power No final do mês A Associação dos Municípios do Ceridó Doutor Pedro Vila